Quer fazer a introdução? É muita pressão, parça. Ah, é? E se eu te falar que você já fez? Eu fiz. É, essa foi a introdução. Nossa, a vida é engraçada, né? Se você pedisse pra eu fazer, eu não conseguiria, mas eu fiz. Pois é, você desconfiou do seu próprio potencial. Ai, tô acostumado. Autoestima, pá. Autoestima baixa. Aliás, eu não tenho nenhum potencial, nem nenhuma autoestima. Mas então, fala aí, pessoal. Autolegal de Menor Aqui ou Demi para os mais chegados no canal. E hoje, trazendo um Speedrun React aqui, mais uma vez no canal. Só que dessa vez com o Léo. Afinal, ele entende muito mais de Resident Evil 5 do que eu. E, cara, assistir Speedrun é meio que necessário que você entenda um pouquinho a mais do jogo do que o padrão. Porque senão, qualquer speedrunner vai parecer estar fazendo algo muito simples ser feito. Porque você não vai notar onde é que... Onde é que tá o desafio daquilo ali, entendeu? Agora, quando você entende, por isso que eu trouxe ele aqui. Né, Léo? Eu? Oi? Essa é a pegada. Ele tá dizendo, ele tá dizendo que eu entendo. Eu não sei se você entende, não entende, entende. Pra R5 eu tenho autoestima, só pra R5. Ah, então fechou. E a gente vai assistir hoje a categoria do PC, né? Resident Evil 5 no PC, no modo veterano. Por que eu tô no veterano? Porque não tem a categoria profissional. Não, ninguém fez ainda na categoria profissional no New Game Coop. Afinal, esse aqui não é o New Game Plus. Ou seja, sem armas infinitas, nada desse gênero. Então, acho que é meio difícil, né, Léo? Fazendo no profissional um Speedrun. Se tu me permite dizer, eu acho que Bero é impossível, velho. É, isso aqui prova que realmente é. Porque não tem ninguém aqui. Alguém já deve ter tentado e não deu certo, né? Sim, cara. É um hit kill, tipo... No caso, não kill, né? Fica dying lá. E é isso. É um dano, literalmente. Qualquer dano, qualquer machadada. Então, no contexto de um jogo que é quase ação, que tem machado pra todo canto, é muito difícil. Zerar no profissional já é um desafio, sabe? No caso, mesmo o New Game Plus já é um desafio, né? Não, dizem que sem ser o New Game Plus, que aí sim o bagulho é insano. Dá, dá pra fazer. Já fiz. Mas, naturalmente, o pessoal, quando pega pra jogar no profissional, é no New Game Plus. Como arma infinita já, tá ligado? No New Game Plus, 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 Plus. É um bagulho louco, já. E daí, hoje, a gente vai ver... Como o Resident Evil 5 também é um jogo que dá co-op, né? Tem as categorias, tipo, New Game Solo, New Game Co-op. E o New Game Co-op foi o que eu achei os números mais legais aqui. Zerar o jogo em 1h45, pra mim, é um absurdo. É cabuloso. Não é à toa que os caras são o primeiro lugar, né? Então, é esse aqui mesmo que a gente vai ver. Vamos lá, Léo? Vamos. Tudo à ordem aí. Beleza. Vou abrir a tela aqui já, colocar uma qualidadezinha boa. Lembrando que o canal dos recordistas vão estar na descrição, tá? Se não for o canal deles no YouTube, vai ser o canal deles da Twitch. Beleza? E é isso aí. Tudo pronto aqui. É só a gente contar e dar play. Tá. 3, 2, foi. E lá vamos nós. Vou deixar um som mais ou menos legal aqui, porque eles vão ficar falando de fundo. E daí, eu, Léo e os caras falando de fundo não vai ser nada agradável. O som do jogo vai ficar mais baixinho mesmo. Cara, se eu te disser que eu estou extremamente empolgado... Vamos lá. Tu nunca tinha visto uma speedrun de R5, né? Não, pior que não, cara. Não, nunca vi mesmo, assim. Nunca... Eu parei já pra dar uma olhadinha por cima, porque teve uma época que eu falei, tipo, ô, gado, tenta fazer e tal, vai ser legal. E daí eu dei uma olhada por cima só pra ter uma noção de como é que era. Mas... É um negócio complicado, porque você fazer speedrun sozinho já deve ser complicado. Agora você precisar de uma cooperação do seu amigo. Sim. Deve ter que ter uma sinergia muito tensa aí no meio. Muitas brigas envolvidas, inclusive. Aham. Nossa, imagina, velho. Imagina só tu vai lá, consegue altos gold, tá ligado? Altos stretch, assim, tipo, o melhor que tu já conseguiu. E daí seu amigo caga tudo. Mano, acaba a amizade, velho. Né? Tá louco. Mas então, beleza. O sistema de speedrun sabe como é que funciona, né, Léo? O tempinho ali embaixo, pá. Sei, vai rolando direto, né? Inclusive com os loads, tudo, tudo certo, né? Isso. Normalmente o tempo não conta os loads do Resident Evil. Então o load de porta, às vezes se eles apertarem select também... Abrir maleta conta, mas apertar select eu acho que não. Entendi. Cara, por enquanto tudo tranquilo. Não tem nada a acrescentar. No jogo normal já é... Quando tu zera pela... Vez número 100, que eu não sei como é que se fala isso. Pela centésima vez? É. Como é que eu não sabia, né? Ó, dá pra ignorar o primeiro... Cara que aparece a plaga. Dá, dá sim. Ó, cara, você tem que me corrigir, cara. Você é um cara que joga Resident Evil 5. Você tem que me corrigir, não é plaga. É plaga sim! É... Uruboros. Isso. E tem que falar desse jeito, tá, gente? Se não, tá errado. Se não, tá errado. Uruboros. Com essa entonação, inclusive. Cara, essa parte... Bom, a gente pode notar que o Chris, ele é o cara que pega os itens e a Cheva é o amigo dele que abre as portas, né? É. Pelo menos eu já notei isso, né? Aham. Essa parte é obrigatório esperar o fim do diálogo ali com o Kirk. Uhum. Então, eles não estavam perdendo tempo, literalmente, provavelmente, só ficar de boa ali, pegar os itens, numa paz mesmo. É bom que se parecer tranquilo, a gente pode tentar fazer a Speedrun depois, hein? Isso é legal. Ah, é topo, cara. Se parecer tranquilo. Engraçado, engraçado é ele falando, né? Nossa, deve acabar amizades. Esse negócio deve ser doentio. Não, mas aí depende do quão sério você tá levando a parada, né? Tipo, Resident Evil 5 já é um jogo que eu não levo tão a sério assim, porque ele é ruim. Então. Nossa, eu vou muito te dar um tapinha. Vou te dar um tapinha na orelha, assim. Tô com respeito do mundo. Ai, ai. Nessa parte aqui, olha o nome do stretch ali. Do quê? Corra em volta e não morra. Do stretch, o primeiro tempinho ali, ó. Entendi. Capítulo 1, parra 1. É, porque, cara, não tem o que fazer mesmo aí nessa parte. É, pra uma Speedrun, tu não vai ficar gastando pra matar os inimigos, né? É, só corre, né? Tem uns spots legais. Vamos ver, eu tô curioso pra saber onde é que eles vão parar. Eu imagino, tem um ponto que eu iria pessoalmente, não sei se ele vai fazer isso. Lá em cima. Lá em cima a gente tem as granadinhas. Isso, isso. Eu acho que eles vão ficar lá. Fica só com a faca. Fica só com a faca na ponta da escada, que ninguém sobe. O Executor não chega. O Léo já tá manjante já das Speedruns, tão vendo, né? Porque realmente eles vão fazer isso porque eu já tenho spoiler. Eu tenho um pequeno spoilerzinho porque eu via. Eu vi eles fazendo isso. É, o que eu faço, eu faço isso. Eu nunca fiz Speedruns, mas eu faço isso quase sempre. Mas por que eles estão matando os inimigos aí? É só pra enrolar mesmo, né? Melhor um ataque bem feito do que uma defesa ruim. É porque acumula, né? Acho que essa é a parada. Se a galera chegar aí e ficar muita gente, começa a ficar difícil, cara. Tu vai perdendo vida. E a munição é abundante, então... Ele tá brincando, na real. Ele tá explodindo os negócios. Tá nem aí. E agora tá tranquilo. Essas partes em Speedruns é bem comum você ficar meio livre. Porque se tem um tempo pré-definido já, o que eles fazerem ali não vai fazer diferença. Então eles podem só não morrer. É isso. Exatamente. Tipo, não tem o que tu faça nessa parte. Só pra deixar bem claro mesmo. É tempo contadinho, cronometrado. Inclusive, se esse vídeo aqui for bem, se vocês quiserem também que eu traga nessa mesma pegada aqui um React Speedrun do Resident Evil 6, isso, eu posso trazer também. O jogo é ruim, mas a Speedrun deve ser divertida, eu acho. É. Sendo bem sincero. Deve ser divertida porque daí o jogo acaba mais rápido, mano. Exatamente. Ai, ai. Cara, se for parar pra pensar, tem muito jogo ruim que é divertido em Speedrun. É. Essa é real. Porque tem jogo que a Speedrun torna divertida. Tipo, esse desafio, tá ligado? Aham. Ó, aqui é interessante prestar atenção que ele vai pegar a granada de fogo, quer ver? Não, ele cagou pra granada de fogo. Ele pegou a munição. Ah, mas ele deve ir lá. Ele tá pegando bastante dinheiro. É, pode usar nessa categoria? Ah, pode, pode. Categoria, essa aqui, se não me engano, é tipo, veterano New Game. Acabou. Ele pode fazer o que quiser, contanto que quiserem rápido. Entendi. É, ali, é porque nessa parte tem, a maioria dos itens são padronizados. Então essa granada de mão aí, que fica nos cocos, fica ali sempre. Aham. Mas eu lembro também na nossa série. Aham. Essa mira, essa mira dele, não devia ter laser? Ou no PC assim? Se eu não me engano, dá pra botar. Eu não sei, na verdade. Joguei muito pouco no PC. Deve ser a escolha, né? Eu lembro que tinha uma escolha como essa, assim, tipo, laser ou a mirinha, o ironsightzinho. O ironsight não, né? Essa é o crosshair ali, que eu esqueço o nome. É. Legal. É só correr, tá tranquilo. É, e a primeira arma do jogo, né? Que é bom pontuar que eu quero ver quais armas ele vai, se ele vai ignorar alguma. É, ele pegou aquela TMPzinha, que não é uma TMP. Jogador de Resident Evil 4 Feelings. É, é uma TMP, porque até hoje eu não sei o nome daquela arma, é um monte de letra. Letra em número. FMJ9 Akimbo, G9 Akimbo. Não é Akimbo, cara. Não é, não é. Mas, cara, essa arma... Ah, é Scorpion. É Scorpion do COD, essa daí. É, acho que é, parece. Pelo menos é Scorpion... Igualzinha do MW3, né? Lembra bastante. Os caras estão dialogando ali, trocando ideia. De vez em quando, se eu conseguir entender alguma coisa que eles estiverem falando, tu também, Léo. Não sei se eles estão falando em inglês, mas... Se der pra entender alguma coisa, às vezes ajuda. Tá. Porque meu som tá bem baixinho, mas eu vou aumentar um pouquinho mais. Vou aumentar um pouquinho mais. Acho que eles não estão falando em inglês. Ah, tá. Porque o jogo tava em espanhol, se eu reparei. É, aí tá, né? Um munición. Ó, nessa parte, eu acredito que a estratégia seja a mais óbvia possível. Um fica na escada. É, ele não se importou muito com isso. Já desceu logo. Acho que ele desceu por causa da erva, né? Será que ele viu? O trânsito ali na escada. É, o recinto é muito tranquilinho, né? Na real. Tipo, nesse sentido. Tipo, tu dá facada, o maluco dá um triple bye-bye bird, velho. Também uma facada do Chris não deve ser nada... Facão ainda, né? Meu Deus. Que a facinha do Leon, por exemplo, é um pouquinho menor, né? Sim. E o braço do Leon é, tipo, muito menor, né? É. Eu acho que uma facada do Chris, ele me partiu no meio, assim, com a maior facilidade. Ó, não sei se tu reparou, mas ele tossiu, tá? Essa informação bem relevante. Ah, é importante, é. Eu até achei que tinha sido alguém aí no fundo do seu quarto, né? Não, não, não. Foi uma estratégia dele, certamente. A gente vai compreender o motivo, mas certamente tem um. Passar coronavírus pros inimigos. Pô, logo, logo a piada do coronavírus vai passar, né? Já pra pensar nisso. Cara, piada e espero que o vírus também, né? Exato. É isso que eu quis, entendeu? Consequência direta. Ó, ele tossiu de novo, tá? Só pra avisar, não sei se tu percebeu. E foi pra esse cara que tá ali do lado, ó. É. Já caiu mais fraco. Aham. Toou o debuff. Gente, lembrando que em uma situação onde a gente tá gravando aqui um react de speedrun com um amigo muito próximo, a chance da gente falar bosta é muito maior do que nos outros speedruns que eu já fiz de react e tal. Então, isso provavelmente vai acontecer com muita frequência. Só que essa parte tá chata, não acaba nunca esse trem, mas é um veterano nessa parte realmente lenta, né? Gente, eu vou, eu juro por Deus, eu sou um palhaço, né? Mas eu vou falar o mais sério possível. É que nessa parte, como o Demi disse ali, cara, nem tem estratégia, na verdade. É só ir pra esse ambiente onde o executivo não chega e os inimigos chegam de forma mais controlada. Isso é fato. Eu acho que o stretch diz tudo, né? O quê? Corra em volta e não morra. É isso. É só não morrer. Se matar o Executioner, vai mais rápido ou não? Não, não. Não muda nada. Só que alguém é uma joia de 5 mil. É, pra eles eu acho que não deve valer a pena, né? Não. A quantidade de coisa que a gente tem que jogar fora, até porque o Executioner ele é bem tanque. Inclusive o Executioner devia muito aparecer mais vezes no Re5, cara. Eu acho que é o melhor inimigo desse jogo. Sim, cara. O resto é tudo muito ruim. Ó, chegou o helicóptero. Agora começou de verdade. Antes era só brincadeira. É, até agora foi só tutorial, tá ligado? Isso aí foi palhaçada, mano. Olha, o da Rankin é assim. Ó, o tempo não para ali naquela ceninha. O cara tem que ser rápido até pra pular o capítulo ali. Legal. Estilo Resident Evil 4 mesmo. Maluco, sabe o que que é estar empolgado? Parece que eu tô vendo um filme. Lançamento, maluco. Tu já assistiu alguma vez alguma speedruninha de Re4? Não. Ah, não, não. Naquela época que eu fazia ali. Sim, sim, sim. Sim, sim. Eu não vi ainda tu reagindo. Ah, sim, sim. Tem que arrumar um tempinho, eu quero ver. Mas eu não... Ah, quando tu fazia na live e tal, eu via. Ah, sim. Ali é importante, ó. Um detalhe importante pra quem não conhece o jogo. Se tu passar perto da escada, vai aparecer uma cutscene. Então tem que passar por trás da muretinha. Hum, saquei. Aí viu, ó. Por isso que eu trouxe ele aqui, entendeu? Porque eu não ia reparar isso. Tipo assim, eu já joguei o jogo. Tem série minha com o Leo aqui no canal. Jogando só Shotgun no modo veterano, se não me engano. E também tem no modo veterano normal, sem desafio nenhum, né? Só no modo veterano. E assim, as duas séries ficaram bem legais. Se quem quiser ver, eu vou redirecionar vocês pra elas no final desse vídeo. Então é só assistir até o final desse vídeo aqui. Outro detalhe importante. Eles ignoraram a Shotgun. Aí, taca. Hum. Que eu acho que assim, é uma arma relevante, mas por outro lado ela consumiria muito tempo, cara. Porque tem que jogar o parceiro lá em cima, naquela escada lá atrás. Ah, entendi. Ia demorar pra caramba pra buscar, né? Tinha que entrar naquela casinha ali, usar a chave. É verdade, eu lembro, eu lembro. Aquela tia, a lourinha, não precisa ir nela? Não. Quer dizer, ela apareceu ali. Ela apareceu, só ignoraram no caso. Não é então, achava que tinha que matar ela pra alguma coisa, eu tô viajando. Não, não. Na verdade, ela serve pra te apresentar o Cepalo. É o Cepalo, né? Aquele inimigo que seria equivalente à plaga, né? Ah, tá, o Uruboros. É, é o Cepalo, né? É o Uruboros, mas o Cepalo é aquele mais comprido. O que voa? Ah, tá. Não, ele não voa. É aquela cabeça que sai. Tipo o Uruboros. Sim, sim, sim. O Uruboros, não, desculpa. Porra, como é que é do Re4? É, tem um que come cabeça, tem a plaga. Isso, a plaga, sabe quando vem o cara, explode a cabeça lá do Caracão, do Lula lá? É tipo isso. Ah, tá, tá, apresentar. Entendi, entendi. O primeiro que aparece, saca aí. Isso. No Re5, não faz diferença estar de dia ou à noite, né? Eles sempre aparecem, foda-se. Como assim? No Re4, a plaga só aparece se estiver à noite. De dia, ela não aparece. Não, não. Isso aí não... Não sei se tu já notou isso, mas no de dia, ela não aparece. Ela tem medo do escuro. Por isso que a Flash mata ela. Isso faz sentido. Cabeça do Léo agora. Eles vão ser pauta. Tá, qual vai ser a estratégia pra esse bicho? É necessário matar esse bicho, né? É necessário. Agora vamos ver se os caras vão matar... E no veterano, no veterano, é interessante pontuar isso, porque se fosse uma categoria do normal, seria mais rápido. Porque... Tu pode atirar no cara, eles não vão fazer isso, porque eles só tem uma pistola e uma metralhadora nessa altura. Então eles vão ter que queimar nessa fornalha. No veterano, são duas queimadas. Pra ele morrer. Então é bem mais demorado, né? Entendido. É o dobro do tempo, é. Por isso que eu... Comentando, né? Que no normal, teria que... Só uma queimadinha já... E eu acho que eles conseguiram um gold ali, porque o tempo deles tá brilhando. Eles conseguiram salvar 18 segundos no primeiro capítulo. Não sei de onde é que saiu 18 segundos pra salvar ali no início. Mas... Talvez a run deles anterior tenha sido ruim, né? A que eles estejam comparando ali e tal. Mas eu acho que esse numerozinho colorido seria o gold que eles colocaram. Pode ser que não seja, mas eu acho que é. O gold é o número amarelinho, quando é o melhor stretch que eles já fizeram, tá ligado? Entendi. Ganharam tempo, né? Em relação ao último. É. Não. Quando é gold, é tipo assim, eles ganharam tempo em relação a todas as runas que eles já tentaram. Ah, entendi. Então, tipo assim, é... Imagina que do capítulo 2 ao 3, eles sempre faziam em um certo tempo e dessa vez, tipo, eles salvaram muito mais... Salvou tipo um segundo a mais do que todas as outras tentativas até hoje. Então, tipo, foi o melhor tempo que eles já fizeram naquele stretch até hoje, assim. É o gold. Ele é o tempo mais lindo que tem. Cara, eles estão perdendo um tempo legal aí. Ah, conseguiu, conseguiu. Foi de primeira, é isso? É, eles deram uma perdidinha ali, mas é que na verdade a estratégia padrão nessa parte, fora o speedrunner, é derrubar aquele tanque, né? Aquele tanque de gasolina. E estourar ele lá dentro. Isso, não fizeram na primeira vez. Só que daí, naturalmente, as pessoas fazem duas vezes, só que eles conseguiram um esqueminha ali que só voltaram, apertaram, enganaram ele. É muito improviso essa parte, acredito eu. É, eles conseguiram, então, prender o bicho duas vezes ali dentro, né? É, tem que prender duas vezes. Bem rápido. Ah, foi até que bem rápido, se eu parar pra pensar. Foi, foi bem rápido, pô. Dora skip, eu quero ver aquele skip ali. Porque eu quero ver se o Resident Evil costuma ter muito glitch. E esse modo aqui não é sem glitch. Eu acho que glitch vale. E eu quero ver os glitch. É isso que eu quero ver. Tem gente que odeia glitch em speedrun e tal, mas eu também tinha esse sentimento, que é quando você tem... Eu acho que as pessoas, às vezes, tipo, sentem... É... Não sentem muito identificadas com uma speedrun, porque ela vê um glitch e já pensa, bom, não sei fazer. Então, ah, não vai ter graça eu tentar ou algo assim, porque, né? Porque você não sabe fazer, então você automaticamente já não gosta de ver aquilo ali. Mas tem muito glitch que é muito facinho, sério. Tipo, qualquer um consegue muito rápido, fácil. Tipo, os do R4, por isso que eu nem vejo problema. E os glitch do R4, literalmente, salvam o tempo em partes chatas. Então, isso que eu acho legal. Uhum. Agora, o do R5, eu quero ver se vai ter algum. Também tô curioso. Cara, aqui que o desafio começa, porque essa parte é muito... Pauleira, digamos assim. Vai aparecer o cachorro agora, o cachorro ele pula, é uma desgraça. É, até agora foi bastante memória muscular aí, ó. Ele já sabe exatamente onde vão aparecer cada inimigo e... Sim, sim. Eu acho que não deve ter muita RNG nessa parte aí. Não, não. Os inimigos aparecem num ambiente pré-determinado já. Sim, sim. Tudo escriptado e deles já vão... É. Quero ver agora. É, passar direto. Boa. Ah, tem canto de cimazinha pra abrir. Ah, isso não facilita muito a vida. Cara, a diferença que seria, se eles não pudessem, por exemplo... Se eles tivessem que ir empurrando os dois devagarzinho juntos... E os inimigos podendo atacar eles ali... É. Já faria ser muito diferente essa parte. Aham. Acredito que aí é só não levar a flechada mesmo, tranquilo. Legal que ele sempre joga com o mapinha aberto e... Isso é engraçado, porque meio que os dois estão juntos, eles já fazem speedrun, então... Não sei, é engraçado pra mim. É. Os dogs, só passa... Ó, eles andando em zigue-zague. Uhum. Legal que eles não fazem quick turn, cara, porque são jogadores de PC, né? Será que ele não joga no controle, não? Não, esse aí ele tá no teclado e mouse. Ah, é verdade, apareceu ali no negocinho, né? Uhum. Olha, ali o outro atirou no cadeado, tá? Porque ele quebrou de primeira. Uhum, ele atirou lá atrás, né? E o outro só chegou e chutou. Sim. Que é uma estratégia legal também. Ele salvou bastante tempo, eu acho que a run anterior dele foi bem ruim. Porque ele tá salvando muito tempo e tá meio estranho. Em run, sim, é meio difícil o pessoal salvar, tipo, 20 segundos nos primeiros dois strats, tá ligado? Uhum. A gente que tá em jogos mais disputados, isso aí é meio raro. Ia ter uma cutscene se ele andasse mais pra frente? Porque ele foi tão calculadinho, assim, andando com um toquinho pra pegar. Sim, aparece ele olhando, assim, ó. Ah, entendi. Eu tô curioso que essa parte aí, ela é tranquila também. Eu quero ver se eles vão pegar sniper em primeiro lugar. Em segundo lugar, quero ver como é que vai ser o cara da serra, maluco. Eu acho que deve pegar, né, caminho já e a sniper é importante pra caramba. É, tem que entrar numa salinha ali. E eu acho que vai ajudar contra o cara da serra, porque não tem muito segredo, não. Tem que meter bala, doido. Ignoraram? Ignoraram. É isso, tá ficando legal. Como é que eles vão matar o cara da serra, doido? Só explosivo? Ah, isso mesmo. Vão tacar ali granada. Cinco granadas explosivas e uma de fogo, né? Cara, vai ter que ser muito estratégico, cara. Eles vão ter que usar cada barril. Cinco granadas não dão quanto, eu acho, no veterano de matar o cara da serra. Hum. Será? Se usar os combos certinho? É, então, isso que eu tô dizendo. Tem que ser muito calculadinho, cara. Ó, ele já gastou uma, já. Ele tá gastando, não. Ele vai adotar outra estratégia. Não é possível, cara. Tá olhando o cara. Que isso? O maluco errou muito feio essa flecha. Eu acho que ele mirou na parede, meu irmão. Não sei o que é que tá acontecendo com o Chris. Fica aparecendo ali pra ele dar. Eu não tô entendendo. Ali é glitch, tá? Ali é glitch. Viu o que ele fez? Ele tá com a granada ali em cima e estourou a porta lá por dentro? O que ele estourou? Tem um cadeado pelo lado de fora ali, ó. Ah, saquei. O glitch naturalmente... Nossa, a gente penava horrores nessa porta lá em cima pra atacar, pra ela quicar e voltar. E era só quebrar assim, velho. É muito mais fácil. Esse glitch é popularmente conhecido dessa forma. O cara sobe a escada, joga na placa, ela rebinga ali e volta. E é difícil pra caramba. E é difícil de acertar. Mas tem o glitch certinho. Só que esse aí até eu não conhecia, cara. Legal. E parece ser bem mais fácil. Não, é mais fácil, mais rápido. Porque se passar a granada, acho que já vai direto. Acabou a munição. Cara, eles estão metendo bala mesmo, assim. Dane-se. Os macos, é muito engraçado. Que loucura, cara. Agora vai nas explosões. Ah, esse cara da serra, ele é muito da Deep Web. Ele é muito fraquinho comparado com o do R4. Ele chega na sua frente e fica... E depois taca. Depois... Mais uma granadinha. Nossa, errou. Errou feio. Errou rude. Ele já morreu? Que loucura, cara. Olha, ele morreu de barriga pra cima, então... Por ser veterano, né? Ele vai levantar e vai vir atrás, mas acho que... Eles vão só ignorar, né? De certo? É. Aham. Porque não tem a menor utilidade de matar ele. É só sobreviver mesmo. Dois. Foi. Foi, foi, foi. Ele tá pegando a joia, né? Sim, pegou a joia. Agora, beleza. Oi, foi no limite? Tu viu que o cara já tava ali? Uhum. O vídeo já tava vindo putaço, já. Imagina a agonia, cara. Meu Deus. Não, eles nem ficam mais estressados porque já deve ser, tipo... Ah, tá. A gente já sabe que não dá, tá ligado? Quer dizer que dá tempo, tipo... Cara, mas eu não sei porque eles improvisaram matar o cara. Ele morreu num lugar que personalizaram, entendesse? Como assim? Ah, tá. Verdade, né? É, ele não morre num ponto específico. Então, talvez, se ele morresse um pouquinho mais pra cá, mais pra lá, dependendo de onde ele fosse... Talvez... Porque ele quase pegou ali, cara. Ele vai bem rápido quando ele levanta. Caraca, ele vai pra salvar dois minutos, véi. Mano, eu acho que essa... O Resident Evil 5 deve ser muito pouco disputado. Pois é, cara. Eu acho que a gente faz o recorde. Eu acho que a gente consegue bater esse recorde aí, hein? Os caras, eles tão fracos. Tá ligado? Cara, esse começo... Super tranquilo. Legal. Eu vi várias coisas que eu consideraria erro. Se eu tivesse fazendo, assim, eu ia achar... Putz, perdi mó tempão aqui. Daí a gente já recomeçava. Tô brincando. É legal, é legal, porque tem muito jogo massa que dá pra... Que não é tão disputado assim. Tipo, eu jogando Mortal Kombat 9. Mortal Kombat 9 é muito disputado. Mas, tipo, eu fui jogar de Raiden lá e fui o primeiro Raiden, tá ligado? Tipo, nono lugar no geral. Mas, tipo, de Raiden eu sou o primeiro. Da hora. E não é, tipo, como se fosse fácil, tá ligado? Eu penei um pouquinho pra conseguir, mas... Massa. Tem muito speedrun que é... Nessa pegada. Da hora, mano. Que? Eu fui sem a Sheva. Quer dizer, a Sheva foi sem o Chris. Não, normal. Não faz tanta diferença. Ah, tá. Só tem que se atentar ali que tem uma linha explosiva. Mas dá pra explodir ali a primeira... Tem duas linhas, na verdade. Você pode ir a primeira por cima. Provavelmente a Sheva fez esse procedimento e não apareceu. E depois, quando tu pula no carrinho, tu mira e atira na segunda. Pra não morrer carbonizado. Bom que agora eles ignoram completamente a lanterna, porque, né? É. E mesmo assim, não é fácil não, tá? Eu gerenci esse jogo mais de 200 vezes, duvidar. Eu não... Eu me perco um pouco em se... Tem que ir se orientando certinho pelo chão ali, né? Que é onde... Que nada. É só me mandar o brilho do jogo no máximo. Pode ser, pode ser. Mas estão perdendo tempo, cara. Que loucura. Pois é. Pararam pra atirar, doido. Cara, eu já não tô enxergando mais... Ai, beleza. Chegou em algum lugar. Chegou um ponto ali que eu tava tipo... Tá, e aí? A Sheva faz o processo difícil. O Chris economizando braço. Tranquilão. Vai ser difícil pra Sheva agora, que vai ter que segurar literalmente todos os inimigos dessa parte, que eles não mataram mais ninguém. É, velho. Ó, conseguiu, conseguiu. Ele ficou nervoso, tá? Eu também ficaria. Eu também. Peraí, ele pegou uma... Aquela arma ali já vem com a Sheva? Tipo um MP5? Não, aquela arma tu ganha no início desse capítulo. Pô, como é que eu vou te passar a referência? Bem depois de matar o urubazio e pegar no elevador. Início do capítulo. Primeira sala. Primeira sala. Tem ali, tem essa metralhadora. Sim, sim, eu lembro, eu lembro. Antes do trilho, antes dos cachorros ali, eu lembro. Onde é que é? É, isso. Bem no... É o início do capítulo, literalmente. Uhum. Primeira cena. Beleza, um danozinho acontece. O Re5 parece ter menos RNG. Cara, quase nenhum nessas partes. Tipo assim, menos RNG do que o Re4, pelo menos. Eu tava parando pra pensar, cara. O Re4 é tão disputado assim em speedrun porque ele é muito divertido de fazer speedrun. Tipo, RNG é algo que speedrun eu odeia, mas é o que deixa o jogo divertido. Tipo, eu tava vendo um vídeo do cara que ele fez a... Qual é a porcentagem de sorte que você tem que ter pra ser o primeiro lugar mundial do Re4? E dá um número tipo 0.000000023%. Nossa. Porque ele fez um teste, tipo, ele jogou várias vezes a mesma parte de diferentes formas, assim, usando técnica de speedrunner, que é, né, que ele é um speedrunner. Uhum. E assim... Eu acho que a Nanda acabou de quebrar um copo lá fora. Eu vi algo quebrando. Mas então, assim... É... Ah, eu me perdi um pouco. Ele tava lá fazendo a parada, né, e daí ele fez várias formas diferentes. Ele ia vendo, tipo, qual era a parte que, tipo, tinha um RNG ruim e bom. E daí tem parte no Re4 que, assim... A gente vê o RNG melhor, ou que vai te salvar tempo, é tipo... Sei lá, 20% de chance de vir esse RNG bom. E várias partes são assim. Tipo, 10%, 12%. Até o final do jogo, tá ligado? Uhum. Então você pode fazer a run inteira que chega lá no final, ainda tem 12% de vir aquele RNGzinho ruim que vai fazer você perder todo o seu tempo. Entendi. É um bagulho sinistro. Cara, aconteceu muita coisa agora. E eu tava explicando outra coisa, né? Desculpa. Não, mas agora... Tem que me interromper. Não, não, tá tranquilo. Eles pegaram essa sniper, que é naquela sala inicial ali. Eles tunaram essa sniper, mas o ponto mais interessante dessa parte é que, enquanto o Chris ficava lá em cima, a Sheva foi até o final e pegou o ponto de controle e eles deram o restart. Ah, saquei. Assim, eles tiram todos os inimigos. Eles restartam até pra parte do ponto de controle, né? Sim. Então os inimigos de lá somem? Somem. Ah, então fui lá. E eles apareceram até onde a Sheva foi, né? No caso, tu viu que o Chris teleportou, literalmente. Aham, sim, sim. Agora eles pegaram outro ponto de controle. Eles podiam dar checkpoint, mas... Não, não, não. Só se desse algum problema. E agora o Popocarimu, né? Popocarimu, o nome desse bicho? Até os nomes dos bichos do R5 é ruim. Meu nome é africano, cara. Mentira, é legal se tu for pra pensar. Bom, então eles uparam muito essa sniper? Eles deram dois ou três upgrades. Acho que foram três. Só na força? É. É, era pra isso daí, ó. Deu certo. Funcionou bem. Eu acho que precisamos apostar nessa arma, cara. Porque a próxima sniper vai ser lá no final, lá pro final do jogo. E eles ignoraram a primeira, que é a mais potente, porém a mais lerda, né? Que tem que engatilhar cada tiro. Spockers aí valem bem mais a pena pra esse... Vale, vale. O contexto do jogo, de forma geral, é um desses que mais vale a pena, né? A Dragon 9. Ok. E a Sheva não deu upgrade na metralhadora dela? Cara, eu não prestei atenção. Mas eu imagino que sim, né? Dá pra ver, mas é no cantinho da tela, assim. É um pop-upzinho ali que tu vê, se o parceiro fez upgrade. Aí eu não vi. Mas eu imagino que sim, né? Porque a Sheva também pega dinheiro, né? Duplica. Pega, pega. Então, ele deve ter upado até porque pra matar o cara mais rápido. Faz todo sentido. Não, e eles estão... Eles estão dando uma relevância bem grande pras joias, tá? Ele deu um tiro de sniper na parte interessante de pontuar também, naquela parte. Ele deu um tiro de sniper naquela joia, eu vi. Isso. Na joia da parede. É, ela fica bem alto. Ele já deu o tiro, a Sheva pegou. Ele deu o tiro de sniper lá de longe, a Sheva pegou e foi pegar o ponto de controle. legal. É, porque faz muita diferença. Tipo, no R4 também é muito usado isso, tipo, de joias principais que estão no caminho, fáceis de pegar. Nossa senhora. Com certeza. Eles sempre pegam porque sempre precisa, tipo, dar grana pra fazer alguns upgrades, trocar algumas armas específicas e comprar Rock's Launch. Aham. É, 4 e Rock's Launch é um amor absoluto. Inclusive, pode ser uma, pode vir a ser uma estratégia aí. Se bem que eles pegam na parte do 3 barra 1, no barco lá dos indígenas. Vai ter, né? Uma Rock's Launch. Uhum. Verdade. Caraca. Essa daqui é aquele tipo de parte que não tem muito o que falar. Não tem muito o que fazer, na verdade, porque é... É, é isso. Joga o jogo. É isso. É. É tipo a parte do Crosser no R4. Tu tem só que aceitar que vai perder tempo. É a vida. É. É, não é nem perder tempo, né? Porque ele tá no tempo e todo mundo vai ser igual. Não, é. Não, sim. Perder tempo não em speedrun, perder tempo na vida, porque é chato. Pra quem faz speedrun, é chato, velho. Essas partes. Tipo, eu fui tentar assistir, tá, gente? A speedrun do Resident Evil 7 pra fazer aqui no canal. Mas eu desisti quando tava no final. Porque, cara, Resident Evil 7, parece ser o jogo mais chato do mundo fazer speedrun. Sério, tem duas partes divertidas que são dois boss, que é a Margaret e o... o Jack. E nem a primeira fase do Jack, a segunda parte do olho e só. Porque todo o resto é tipo cutscene, não dá pra pular. Nossa, velho. O jogo fazer speedrun que não dá pra pular cutscene é frustrante. Nossa, é triste, meu Deus. Meu Deus. Você imagina. Eu fazia God of War e daí não dava pra pular cutscene. Então, tipo assim, de jogo era uma hora e meia, o resto, o final do jogo dava tipo três horas e meia. Nossa. É, mano. Meu Deus, não acaba. Uma coisa que eles podem fazer nessa parte, que eu imagino que vão fazer, não sei se vão fazer, na verdade, porque vai perder um tempinho, mas se precisar, pode ser o... Quando dá o ponto de controle, dá o restart também e recupera a vida até o quadrante, no caso, exato ali. Então, ele vai se aproximar do quadrante mais próximo que a vida tiver. Por exemplo, se ele estiver com um fiapinho de vida, vai até o quadrante direito ali, vai ficar com um quarto de vida. Tá aqui. Mas o bom é que nem vai precisar, né? Precisados daí seriam perder tempo, né? É, mas é possível que eles precisem, que eles não estão, mas eles estão bem, estão bem, estão bem. O veterano também. Tu entendeu o que ele falou? Ah, entendi. Esfira. Eu ouvi esfinha ele falando. O cara deve estar fome. Eu estaria. Do something. Eu estou tentando entender alguma coisa que eles falam. Uma palavra. Uma palavra. Ai, ai. Pior que é espanhol, eu acho. Espanhol é tranquilo até de entender algumas coisas. quando o cara fala com o microfone que é uma beterraba, fala baixinho. E rápido ainda. El Gigante. Conhecido de vocês que ama o E4. Pois é. Só que esse daqui é ruim. Ele tem barba, rapaz, respeito. Esse daqui você usa uma metralhadora e um Patriote. o vício em GTA San Andrés. Para matar o Gigante. Na minha época a gente matava ele na faca, rapaz. Usando o Glitch em granada aqui, ó. Quicando a granada na parede e explodindo a plaga dele nas costas. Speedrun de E4. É verdade. Esse Glitch eu fiz. Legal, né? Não é nem Glitch na real, né? É uma técnica bem inteligente se for parar para pensar. Sim, sim. Quem ensinou essa parada? Eu testei. Pois é. Na minha época a gente matava o Gigante vendado. Verdade, mano. Tem vídeo no canal do Léo, gente. Eles me vendaram e eu... Era... Não, o canal está quebrado já. São muitos canais, né? É isso. Noobs Profissionais que virou... Papo Gamer que virou... Dizem que... Não, não virou, não virou. O Noobs só falha mesmo. Ah, tá. Dizem que o empresário de sucesso tem que quebrar umas várias empresas, né? Eu quebrei uns vários canais, né? É, eu não considero quebrar. Eles desistiram, fizeram o seu papel e acabaram. Ensinaram coisas. É tipo os Olders. Os Olders, ele não faliu, velho. A gente desistiu dele porque, né? Às vezes é algoritmo, às vezes é... Sei lá, contexto de vida, né? Tudo isso. Nossa, cara, é muito aleatório essa... Essa luta eu acho muito ruim, velho. Essa é a verdade. Porque o Gigante, se ele segurasse um pouquinho o sofrimento dele e desse uma porrada no carro, todo mundo morria. Mas, na verdade, que não morre porque, mesmo assim, o jogo, foda-se. Ele vai dar um soco no carro e... Não acontece nada. Você toma um daninho, tá ligado? Era passar aí voando. É, é um bicho gigante que bate no carro que era pra amassar o carro junto com o Chris e Sheva, tudo junto. Todo mundo virava tomate ou extrato de tomate. É, eu acho que é extrato pelo tamanho do bicho. Olha lá. O bicho vai pra pisar, aí... Ai, que dor. Vou desequilibrar meu corpo pra trás. Tipo assim, eu já tô indo pra frente, meu corpo já tá todo pra frente, já vou pisar na frente. Não, eu vou desequilibrar e vou pisar pra trás aqui. Porque sim. Cara, eu gostei desse jogo tantas vezes, mas tantas vezes que... Pra mim isso é tão normal essa luta. Nem dói mais, né? Eu nunca nem analisei por essa ótica, tá ligado? Ah, eu acho muito ruim. Algumas coisas... Tipo, quando eu paro... Se você parar um pouco pra pensar assim no quanto a Capcom força barra às vezes, é tipo, que não tinha muito isso nos jogos mais antigos. Pelo menos, eu joguei o Re 1, por exemplo, recente o Remastered, o Remake. E cara, o jogo é muito bom, velho. É muito bom, tá ligado? Pro jogo daquela época. Mas conforme foi passando o tempo, eles foram tentando fazer uma parada tipo, filme... Um filme daqueles muito força barra mesmo, sabe? Uhum. Cara, agora que vai ficar interessante, tá? Você falou isso daí no primeiro capítulo, do primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro. É, porque no primeiro começou, de verdade, né? No primeiro não... Dois barra um que começou, cara. É que agora tem um milhão de caminhos, sabe? É quase um... Sim, agora começa a estratégia. Isso. Pegou uma faixa, voltou. Quando que eles vão pegar a granada, a bazuca, quando que eles vão pegar. Isso é engraçado se eles não pegassem porque não precisa, porque nesse jogo tem tanto dinheiro que é mais rápido comprar uma. Não, mas eles pegam isso aí. Tem que pegar, velho. O que eu acho legal de jogo assim, quando é pouco explorado, é porque é muito fácil de surgir alguém com uma rota melhor. Porque assim, o Resident Evil 4 sem mercador, ele... Tipo assim, eu já fazia, várias pessoas faziam, o tempo era muito arrichado ali nos três primeiros lugares, né? era muito próximo um do outro, arrichado, que palavra é essa. Bom, era muito próximo um do outro e ainda assim surgiu um cara, mudou a rota e conseguiu salvar tipo sete minutos. É, tá ligado? Então imagina esse daqui, tá ligado? Você que tá vendo esse vídeo aqui e nunca pensou em fazer Speed Run de Resident Evil 5, olha essas técnicas deles aqui e pensa em tipo, cara, se você tiver uma ideia boa que salve dois, três, quatro minutos, às vezes pegar um Rock Chalong a mais, às vezes não gastar dinheiro em... não gastar tempo em fazer alguma coisa, às vezes não tomou um dano assim. Daí vocês conseguem pegar um baita recorde aí sem suar. Cara, se a gente fizesse essa parada aí, tudo que eles estão fazendo, que é facilmente aplicável, e devasse um pouquinho mais de sorte, porque, sei lá, não tomasse dano, por exemplo, acho que a gente já batia esse recorde mas claro que, sei lá, outros problemas podem surgir, né, é difícil, né. É, Speed Run é sempre assim, tem o lado difícil, mas eu acho que em algum momento os caras ainda vão brilhar bastante. Tem muito Speed Run que funciona assim. Como é, a mira aí tá boa, hein, meu amigo. Tá nervoso. Essa parte, em contexto normal, a gente faz isso, é correndo também, tem por que ficar matando essa galera. Mas é normal esse barco ficar tão rápido assim. Sim, sim, sim. Algo tá fazendo um twist muito louco ali, velho. Tem um botão de ação que faz o barco dar um sprint, é isso mesmo. Ah. Cara, sabe um jogo que eu tava vendo no Speed Run e é muito da hora? Last for Dead. Nossa, sério? Nossa, mano, tem um glitchzinho que você vai pulando e quando você pula de lado, ele pega um, ele dá um dash assim, daí você passa o jogo inteiro pulando. Que loucura. E correndo, tipo, muito rápido, é muito massa. Olha, ele pegou a joia. Mano, eu já tava tipo, cara, que rota é essa, velho? Tá ficando doido, dá pra passar pelo meio e economizar um tempo. Mas aí foi a Sheva sozinha e ele foi pegar a joia, entendi. Infelizmente, o cara que tá gravando tá fazendo as passas mais chatas. É verdade. Bem frustrante isso. A Sheva tá lá na emoção de driblar com crocodilos gigantes. Mas nessa parte não tem inimigo. Não muito, pelo menos. Tem jacarés gigantes, cara. Sabe o que eu já sonhei algum dia com esses jacarés? Eu acho que eu comentei até no vídeo de Recinco que a gente fez junto. Eu sonhei com jacaré? Eu sonhei com esses do Recinco. Isso é normal, cara? Jacaré que nem os outros. Não, mas desse do Recinco eu digo gigante, assim, tentava me abocanhar e eu tinha que pular e driblar ele estilo Recinco. Tipo, eu tava no Recinco. Cara, tu consegue pular em sonho, cara? Eu não consigo. Eu fico flutuando. Flutuando? É, eu só consigo gostar. Esse aqui é o chão, Eu fico gostar. Até pra correr, é o inferno, porque eu corro assim no sonho. É, correr em sonho eu até consigo. Eu não consigo é dar soco. Parece que minha mão é uma alface, eu vou dar soco. Eu também não consigo, cara. Ele vai encameral pra que eu tô dando um soco na água. Essa é a verdade, ele dá água. É a sensação exata disso, cara. Aí chega a ser frustrante. Aí quando você descobre que é um sonho, daí você fica mais tranquilo. Você vai tentar dar um sonho quando não vai, aí o cara tipo, beleza, então fodeu. Aí daí você fica tranquilo, porque você já sabe que tá num sonho, daí quebrou toda a vibe ali. Aí eles vão ignorar a joia, eu acho, porque muito tempo. Tem muita joia nessa parte? Não, tem uma joia ali no canto esquerdo, tem dois totens daquele, né? Ó, essa driblada aí foi boa. Aí, aí talvez... No lado esquerdo tem uma joia, mas não vale tanto. Meu Deus, que bagunça. É muito louco, porque parece fácil, mas se eu fosse tentar fazer isso aí eu não ia conseguir, porque eu não entendo muito bem a mecânica do Resident Evil 5. Tipo, como é que faz pra beitar o inimigo? No Rei 4, eu já conseguiria fazer isso aí, tipo, de olho fechado. É... Quer dizer, hoje em dia eu tô bem enferrujado. Eu fui jogar lá a série de só tempei e empenhei um pouquinho, mas... Cara, o Rei 5 não tem muito esquivar, não, porque eles são rápidos, tem um range de ataque alto, tem que passar meio que pro lado mesmo. É como se o modo normal do Resident Evil 4, né? É uma bazuca, bazuca. Vão pegar a bazuca. Ah, é... Obviamente que vai pegar a Sheva. Esse Chris Bananão. Bananão. Bananão, com todo respeito, mas você é um bananão. Deu a munição pra Sheva. Cara, fechou, já estão todas as peças. E a Speed Render é mais rápida, porque eu comparei os tempos, tá, gente? Do veterano, New Game, sem ser co-op, o co-op, o co-op é ligeiramente mais rápido. Então, assim, os caras estão com a estratégia correta, entendeu? Isso é o que eu quero dizer. Eles estão com a estratégia que, tipo, os caras disputam isso daqui e eles estão jogando sério, não é como se, tipo, entendeu? Fosse fácil fazer isso aqui. mas... É porque o Léo manja bastante. Quem já manja um pouquinho, assim, foi, tipo, eu quando tava vendo o Speed Render de R4, tá ligado? Eu fiquei, tipo, eu consigo isso daí, tá ligado? E no fim foi mais difícil do que parecia, mas o R4 é foda. Esse aqui parece ser mais tranquilo até agora. Tô na curiosidade agora, que tem muita gente que usa, pelo menos não em contexto de Speed Render, mas usa a Rocket Launcher nos dois Giants que vão aparecer. Giants são... Os dois caras... Aham, eu tô ligado de máscara que aparece aí. Isso. São uns indígenas de máscara grandões. Ele dali. Aí é o primeiro, vai vir outro. Nossa, ele não dá o... Ele não vira com a câmera, tá ligado? Ele não faz o Quick Turn da agonia às vezes. Sim, cara. Ele faz um Quick Turn meio cagado, aham. Cara, eu tô bem curioso do que eles vão fazer, porque... Ah, tá. O Chris vai ficar atraindo os Giants. Ah, legal. Já passou? Era isso? Sim. É porque, na verdade, o que acontece? É muito difícil girar aquela manivela, achava que girou, né? Da ponte. Quando os Giants estão vivos, porque eles te batem, tu deixa cair e se o Chris estiver em cima ele morre. Porém, eles são inteligentes. O Chris ficou atraindo os Giants. Ela correu lá e depois... Ah, girou e... É uma estratégia interessante até pra jogar normal. Fica a dica aí quem quiser só jogar de boa, não precisa nem matar, cara. Cara, eu tenho uma teoria pra minha vida que estratégias Speed Runner são as melhores... Tipo, o melhor detonado que existe. Sim, com certeza. porque tu aprende muita coisa da hora. Que? 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 E ele ficou meio puto. Ele ficou meio puto com alguma coisa. Ele falou um dois que aqui meio... Tá começando a perder a amizade. Ah, tá. Achei que era com relação a algum RNG, mas aqui não tem e eu ia comentar. Não, ele que falou ali. Que? Que? Começaram a perder a amizade ali. Bom, 3 barra 1, Safer dos Safer dos Reavers dos Reavers. O nome do Stretch é Josh, please. Comprou outra bazuca, sério? 2 Fox Launcher. Tá nervoso. Vendeu o tesouro. Vai turnar... O que ele vai fazer? Outra, velho? Mais uma? Beleza, já comprou logo 3. Caraca. Ué, só tem uma? Não foi pro inventário da Sheva? Não. Ah, eu acho que faltou dinheiro dele, tentou comprar, não deu? Ah, pode ser, pode ser isso. Ou seja, perderam mais um pouquinho de tempo. Perderam, cara, eu achei bem tanso aquele... Uma tentativa, frustrada. Acontece. Às vezes, os caras acertarem alguma coisa tão mais difícil que daí esses errinhos assim passam muito tranquilo. É, imagino. Acontece que bastante frequência speedrun também. Cara, essa parte eu tô curioso porque se não matar a galera é difícil a Sheva girar pro... Porque agora a Sheva vai girar, não sei quem vai girar, né? Tem que girar devagarzinho, né, pra parte dos crocodilos. É, na verdade tem que girar no máximo que tu puder, mas... Ah, sim, verdade, verdade. Pra passar rápido, mas é devagar por natureza do negócio. Ah, 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 gente, são espertos. Que sentido. A gente não fazia esse tipo de coisa em série porque perderia muita graça da coisa. Mas é uma bela estratégia. Aí é só desviar dos crocodiles. Ah, não tem nenhuma forma mais legal de desviar dos crocodiles. Eu odeio jogo que não tem forma legal de fazer as coisas. Tipo, eu adoro aqueles esportezinhos, sabe? Ah, se você ficar nessa posição exata aqui não tem que fazer nada. Eu adoro isso em jogo. Se tu ficar nessa posição dá pra chutar a cara do crocodilo. Exato. Se tu ficar nessa posição aqui apertando o X rápido tem 1% chance de tu dar um chute no crocodilo. E... normalmente você vai sempre desviar só que daí tem 1% de chance de você meter uma bica no crocodilo. Esse aqui é um easter egg. mano, eu fazendo o jogo eu ia fazer muito isso. Ó, ó, olha que mais ganha o tempo. Olha que mais ganha o tempo. Ah, apertou o botão pra ir mais rápido já que demora a animação de tudo. É isso? A chave ia ter que esperar o Kri chegar ali e dar a volta toda. Ela foi lá, pegou o ponto de controle. Ele já tava com o dedo no restart. Eles estão pegando as joias dessa parte. Infelizmente demora muito pra pegar as joias no Resident Evil 5 porque o bicho tem que se agachar pra pegar. Chatão. Cara, tem um escravelho aí no meio mas tem um spray nessa parte que aí vocês vão pegar. Pegou. É, tava bem no caminho, né? Uhum. A cheva já tá lá na frente. Mano, eles correm mais rápido se estão com a... com outra arma na mão, né? Não sei, cara. Não tem nada que comprove isso mas tu fica mais ágil com uma granada. Não é, porque normalmente no R4 pelo menos funciona assim. É bem nítido, né? Granada tu corre mais rápido a Rock's Launch também. No R5 eu não sei se tem isso. Não, não corre mais rápido mas fica mais ágil. Ah, ele meteu um quick turnzinho ali. Porra, com o mouse deve ser difícil. Admiro esse rapaz. Ele já meteu um também na parte lá dos indígenas muito louco. Pois é? Ah, eu jogaria no controle. Tô bem louco. Ah, mas com certeza, cara, mouse não faz sentido, mano. Não é a minha opinião, né? Ah, e algumas partes fazem, vai. Mira, dependendo da mira, ajuda. Cara, eu não consigo. Eu pago um pau muito pro do R4 com os caras que controlam nos dois, tá ligado? Tipo, certa parte o cara vai lá pausa rapidinho e vai pro mouse. Aí, outra parte vai lá e pega o controle. Outra parte volta pro mouse, porque tem partes e partes, né? Tá, faz sentido. Cara, mas sei lá, não é o tipo de jogo que na minha concepção tu toma prejuízo pro controle. Na minha opinião é o contrário, porque o... É, no R4 todo mundo usa o controle 90% do tempo. O mouse e teclado é só pra, tipo, salvar uns déciminho, literalmente. Entendi. Nessa parte dá pra... Tem dois caras da serra, eu acho que dá pra cada um enfrentar um. Eu acho que é o que eles estão fazendo. Mas é necessário enfrentar ou dá só pra correr? Dá só pra correr. No caso, tem que ativá-los, chamá-los. Entendi. Porque pra girar as alavancas e tirar o... As manivelas, aliás, e tirar os... Nossa, ele ficou gravado no nada, tu viu? Ah, R5 isso é comum, cara. Que tristeza, velho, apanhou muito à toa. É, foi o que eles fizeram, os dois caras da serra já atrás deles, meu Deus do céu. Que agonia! O que me dá mais agonia é quando um chama o ganado, tipo, ou imagine ali, ele vai te atacar e daí o outro passa atrás. Dá sempre a impressão que a chama vai tomar. Cara, o que mais me dá agonia é ele andando com a munição na mão que não dá pra fazer quick turn. mas ele não faz de qualquer jeito, então. É, porque, por exemplo, aí se ele tivesse feito quick turn ele não teria tomado esse dano, na minha opinião. Ele fazia quick turn ele já passava no meio de todo mundo e pronto. Só que daí até ele virar ele tomou. É, é. Bom, por enquanto tranquilo. Me parece que estão indo bem mesmo. Estão com estratégia inteligente. É, não morreram, não perderam tempo, tipo, de verdade até agora. Perderam só tempinho de... Tranquilo. Isso é besta, Segundinhos. E agora está de burra. Está seguindo. E eu estou só dando energético aqui. Olha, essa parte aí é a mesma coisa. Tem tempo. Inclusive, olha só, se tivesse alguma marca que patrocinasse o canal, seria a latinha dela aqui. Como não tem, é um copo. nessa parte tem que tomar cuidado para os ganados, os ganados. Olha as ideias. Imagine não atacarem o Josh, tá? Que daí tu perde tempo. Hum, faz sentido. Esse é o objetivo deles, então. Oh, tu viu o trailer do Re6? Oh, do Re6, não, desculpa, do Resident Evil... Oito? É oito, isso, oito. Eu estava aqui com o símbolo um V e um 6. Não, mas é oito, é verdade. O Village? Não, não vi nada. Vi umas imagens perdidas na net, mas não vejo. Tu não quer ver real? Não, eu não vou atrás mesmo e... Ah, tá. É porque, tipo, teve um... Tipo, os inimigos parecem muito do Re5. Tá ligado? Ah, e por isso que eu fiquei, tipo, que horrível. Que incrível. Quer dizer, a forma como eles correram, tem uma cena lá, que a forma como eles vão pra cima de ti, pra tu ter noção, velho, tem um arco e flecha nas costas de um. Então tu... Então eu já fiquei, tipo, desesperançoso já com o Re8 depois disso. Depois que eu vi isso. Porra, meu, tá vindo tão bem no 7. Ai, velho. O 7, se botasse uns inimigos a mais, ele é uma variedade, já estava perfeito, na minha opinião. Sim. Mas eu acho que vai ser bom, vai ser bom. O negócio é só porque essa cena específica, tanto que eu nem quis fazer vídeo nem nada sobre. E eu ia já ficar desesperançoso com a galera. Porque assim, tipo, os inimigos em si, eu achei a afeição deles, o jeito deles muito legais, tá ligado? Parece bastante esses do Re5. Só que quando eu vi eles se movimentando, porque tem um trechinho do trailer que mostra eles indo pra cima de ti. Cara, parece que eu tô olhando o Resident Evil 5, tá ligado? Tipo, os inimigos, a forma como eles vão pra cima de ti, tipo, tudo com um machadão na mão, putaço assim. Ah, então tu vai comprar, né? Porque esse jogo é perfeito. Nossa! Ah não, Josh. Por algum motivo, isso parece ser bem comum, porque não é à toa que o nome do stretch é Josh, please. Não, é comum, é comum. O Josh é tanso, velho. É mais tanso que a Sheva, não tem como alguém controlar, então tu deve imaginar, né? Nossa. Ele tá puto aqui, não entendo, não entendo. Engraçado que ele falando não entendo foi a primeira coisa que a gente entendeu dele falando não esse pijão inteiro. Sim. E dessa vez ele falou com vontade. Vamos lá, um montão de cara de... Pra que dar golpe nesse maluco? Ah, tá, pro Josh. É, tem tempo. O Josh tem que passar pra hackear o negócio ali também, então... Ah, se o Josh tem que vir, eu já estaria cuidando dele já há muito tempo, Josh. Eu deixaria ele na frente. O que importa é o Josh ali. Um vai na frente, e o outro vai cuidando do Josh. Eu faria isso. Pode ser doideira, mas... Eles estão... com dificuldade aí, não era pra estar acumulando tanta gente não, mas eu acho que é porque eu naturalmente não mato... Aliás, eu mato essa galera. Só acumulou muita gente, véi. E agora vem um cara da serra, mas... Mas não faz sentido usar essa sniper na ida enquanto, tipo, um vai indo pro Josh ir atrás do cara e daí tu... dá uma cuidada dos caras. Com essa sniper eu faria isso, véi. Não sei, na real. A gente teria que tentar essa speedrun algum dia pra... É... pra ver se... tem uma forma mais interessante. Cara, eu tô curioso que eles não fizeram nada pra parar o cara da serra. Eu naturalmente deixo uma mina pra ele pisar e perder um tempo. Aí o Josh consegue hackear a tempo. Eu acho que dá tempo. Não, dá sim, é bem rápido. O outro, ele já tá só na esperança, na fé. Aí foi. Até pra isso tem ceninha, cara. Pô, o Resident Evil 5. Se não fosse aquela ceninha ali, teria chance sem Deus o cara chegar, porque até o Josh entrar... Nossa, ia dar muita raiva de chegar pra lá. Imagina só o Josh fica ali na porta três horas. Ai, velho, só me lembro o Resident Evil 4 nessas horas. Ah, Ashley. Oh, uma mina ali. Aí é uma estratégia personalizada, eu nunca vi. Deixa eu ficar brincando com a minha rock-flown, achei. É que ela foi pegar o checkpoint, mas ali naquela parte surgem três caras que atrapalham naturalmente. Ah, já explodiram. Que atrapalham naturalmente pra gente quebrar o cadeado que tem naquela porta ali. Acho que esse foi o lance aí. Eles botaram que ele já explode os três. Quer ver? Não vai ter ninguém aí. Sabe alguma coisa que eu fico na dúvida? Porque se você der dois tiros no carro... Ah, foi. Aí, já quebra o cadeado. Já quebra o cadeado. Genial, cara. Bem bom. Aí estoura ali e passa correndo. Ah, show demais. Aí, normal, né? Tem outra mina aí. O Josh já tá ali, já. Bem suave. E agora é o barquinho. Preparação pré-Irving. Eu acho que seria interessante se a gente fosse tentar fazer no lugar de ficar dando golpe nos inimigos porque perde tempo pra caramba com isso, é dar dois tiros no cara, né? Um na perna, um na cara, já cai no chão e pronto. Não necessariamente, cara. Bem personalizável o combo de tiro que pode dar no recinco. Quando você dá o tiro na perna e outro na cabeça se ele não cai não? Tipo, no corpo? No rei 4? Se ele ajoelhou, ele vai cair no chão. Então, mas se tu atirar na perna, o hit detection não é preciso. Às vezes pega na canela e ele fica de joelho. Às vezes pega no joelho e bota a mão no joelho. Às vezes pega e ele só faz um chão. Não faz nada. Então é... Não, mas eu digo, tipo assim, se o bicho ajoelhou, dar o tiro é melhor o segundo do que dar o golpe. Igual ele fez ali. Ele deu o golpe, daí tipo, pô, parece que perde muito tempo Não, é, ali no caso só tinha um. Por isso que eu fiquei, tipo... É, então... Aí eu acho que é só a memória muscular dele mesmo. Ele só tem mania. Essa parte aí tem uma shot. Eu já tô assistindo aqui mal analisando pra gente tentar fazer depois. Algum dia, alguma hora, quem sabe. Uma live stream no YouTube? Talvez. Irada. Cara, quero ver se eles vão pegar a 12. Porque eles estão sem 12. Eu acho que não. É, a 12 até agora eu acho que foi bem... É, porque a 12... Tá no caminho? Se estiver no caminho, talvez. Não, é um rolê. É um rolêzinho. Acho que não vão pegar, não. Acho que também não. Ah, começou os bichos que voam, né, nessa parte. Quer dizer, tem um monte. Sim. Com os outros dois. O meu estágio é tranquilo. Um hilo. O Chris, obviamente, vai ficar de boa parado. Vai fazer... Pegar uma munição de TMP ali. Voltou já pro barco. Mano, é real. Não, ele fica... Que Chris cagão, velho. Eu acho que esse Chris é ele, nitidamente eu, no meu Speedrun de Resident Evil 5. Vou ser o cameraman. Vou ficar ali. Vai! Boa sorte em qualquer coisa, não me chama. Olha, ele me deu o neck break, mas foi na brincadeira. O neck break é o pouco mais demorado, né? Sim, sim. É, mas já matava logo, tá de boa. Ali faz sentido. Eu perdi tempo igual. É, ele ia ter que estompar depois. Abaixa! Another pipe! Get down! Não tem que atirar lá... Meu Deus! Uf! Essa chama parece jogar bem pra caramba. Joga, joga. Eu conheço também joga, mas é um pouquinho engraçado ele fazendo quase nada. Trabalha na equipe, né? É, mas quero, pra mim, olha só, eu tenho sei lá quantos anos de Resident Evil 5. Eu joguei em todas as plataformas possíveis, mas o universo do PC em específico é uma certa novidade pra mim. Jogar no teclado e mouse, né? Abrir mão do Quick Turn. Sabe? Tem uma mira talvez um pouco melhor e nem é tão boa assim como a gente pode ver. Cara, é, exatamente. não é um jogo rápido de mira. Ah, precisa da mira. Ignoraram a munição de sniper ali, foi caquinha. Boa. Foi fazendo a limpa. Essa parte é chata que tem dois caras de metranca. Tem que puxar duas alavancas nessa parte, né? Isso. Essas duas aí. E o Mayday começou a seguir. A gente botou o Sonic no nada. Uma propaganda pra SEGA. Por exemplo. Muniçãozinha de pistola. Podemos ver, o Chris tá sendo muito eficiente. Tá curtindo a viagem. Eu acho que um deles podia ir lá pegar a shotgunzinha, né? Ah, eu queria ver uma shotgunzinha. Cara, é lá atrás. Eu acho que é... É... É de contramão. Sim, sim. Eu tô sentindo falta da Rock's Launcher, mano. Usa, sei lá, na parede esse negócio. Será que eles vão usar no Irving, cara? Aquele aqui, ó. Ele puxa o... Ah, é o Irving agora. Claro. Eles vão usar. É bem possível, mas eles teriam que... Não, tá brincando, né? Tá, isso aqui vai ser bem legal. Gostei. Ah, cara. Tu vai errar, seu maluco. Ah, eu acho que não importa onde você acerta. Ah, aprendizado aí, porque eu não... Caraca, esse jogo é muito ridículo. Quanto mais eu conheço do Resident Evil 5, mais ridículo eu acho. Desculpa. Quem gosta desse jogo ruim? Você tem mau gosto, né, Léo? Não estás perdoado. Olha isso, cara. É aprendizado, cara. Não sabia disso, não. Ó. Acertou na água. O primeiro tiro foi, tipo, na casca do bicho, o segundo foi na água. Foda-se. Matou, é isso. Não é necessário muita habilidade nesse negócio aqui. Que loucura. Nossa, agora... Nossa. Agora começa... Agora começa... Não, tô ligando. Agora eu vou jogar sério. Não, agora o 4 barra 1, cara, começa a ficar bem... chato, porque... É, eu lembro. Os indígenas com um cenário totalmente... Sei lá. Assim, a parte que eu vou mais ter ódio em ver, que eu imagino que seja a pior parte da run, com certeza, vai ser quando começar os caras de AK-47. Assim. Então, aqui pra mim ainda tá tranquilo. Tem agonia desse final de AK-47. Nossa. A Capcom, ela gostava de ir piorando o jogo no decorrer dele. Tipo, o R4 naquela parte lá do campo de batalha, que ainda é aceitável, mas é horrível, mas ainda é aceitável. E no R5, ele... Se culhamba tudo. É, eles estão ignorando tudo, real. Pô, tem coisa que é complicado ver esse... Eu vou ficar de olho no inventário da Sheva, mano. Hum. Que... Cara, eu não sei se o cara tá pegando as joias, velho. Ó, e tem um monte aí também se ignorar, é palhaçada. Ó, a Sheva pegou a vermelhinha. É, a Sheva tava muito na frente. Eu acho que ela não pegou nada, não, junto com ele. Aquela hora ali, né? É, agora é puzzle. Agora é chato pra caralho. Não quer só ficar andando... Ó, ela atirou na joia, viu? Sim. O bom que só um precisa pegar joia, né? Vai pros dois. Duplica. Que ideia. Agora eles vão se separar. Agora é legal. Agora o Chris vai ter que trabalhar. Bom, então deixa eu analisar bem essa parte pra eu aprender, né? Porque é o que eu vou fazer. Toma. Bom, resumidamente nada. É só passar correndo. É, ele deu um soco, mano. É, porque aquele cara ele trava, né? Tu sabe que o E5 ele tem essa física nojenta que o inimigo é feito de papelão. Ele só passa se tiver um espaço mesmo, porque não empurra. Não tem contato. Chris desse tamanho. Ah, resolveu bem, resolveu bem. Mas pode dar muito problema nessa parte, cara. Muito. Aí, deu, ó. Caiu na armadilha. Ah, não, rapaz. Que tom. Hora das... Ariranha. Meu Deus, o que é isso, maluco? Não, vai jogar a granada de mão. Mano, esses caras metem muito louco, velho. É muita coisa de sorte aí, tá? Já deixa claro. É, não sei se muito bem esses aí foi muita sorte. Sim, cara. Podia levar uma flechada ali na bunda agora. E aí, tu teria que fazer toda a rodopil de novo. Ai, ai. Nossa, ele perdeu muita vida nessa pancada. É vetera, né? É foda. Ô, mano, cura o cara aí, pô. Ih, ih. Corre, checkpoint. Corre pro checkpoint. Não, é passando um já tá safe. Mano, mas não passou. Ah, tá. É um desespero. Mas não passou. Não passou, cara. Aí, fica o bagulho, tipo... Passou aqui da cabeça dele, beleza. O Chris nunca vai se abaixar. A gente tá falando de Resident Evil 5. Mas ele se abaixou. Miau. Ah, é. Acho muito engraçado... Fala de fragilidade, tu vai ver agora. É, tô ligado. Acho engraçado porque tem muita gente que... Pô, legal. Ele metralhando o teclado. É uma galera que leva muito a sério quando eu falo mal desse jogo. Tipo, o Race 6 tem uma galera fanática no Race 6, tá ligado, né? Sério? Sim. E eu acho muito engraçado isso porque, tipo, o jogo é ruim. É uma galera de muito mau gosto. Mas acontece. É, eu não sou essa galera. Eu só vou dar dislike no vídeo porque tu falou mal de Recinho. Vou deixar um comentário te ofendendo, mas eu não... Não vou fazer mais... Respeita a sua opinião. É difícil. Não, tô zoando, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, olha essa cena. Ah, que cinemática! Que? É cinemática sim, seu palhaço. Não, mas pra um jogo de 2009, vai que embora, pô. Olha aí que jogo foda. Eu acho foda os gráficos dos jogos dessa época, porque aqui é que eu andava muito bem em gráfico. Tipo, eu lembro que os jogos comparados com Resident Evil 4, por exemplo, era tipo GTA San Andreas, que os dedos eram todos grudados. Então, tudo bem que um deles é mapa aberto e tal, mas ainda assim, velho, era um jogo que dava em questão de gráfico, assim, e era muito lindo. Olha só. O Recinco. Houve um desvio. Desvio? Pra pegar a lança-granada? É, pequeno desvio. Ah, tranquilo, velho. Tranquilo. Tu pegou a joia. Ali tem que ir um por um canto mesmo, então tá certo. Cada um por um canto. Aliás, porque eu falei tudo errado. Essa parte é bem importante ter na cabeça, sabe? Eu não sei se tu já tem. Como assim ter na cabeça? O caminho? É, a ordem das estátuas, a posição que cada um vai. Eu tenho uma certa noção por conta da memória muscular, às vezes a gente jogou naquela época, tá? Mas não muita coisa. Tipo assim, a real é que quando eu tô jogando eu quase nunca penso. Tipo, tudo que eu aprendo em jogo é meio que memória muscular. Tipo, eu tenho que fazer três vezes certo e daí eu decoro de forma que eu não penso pra fazer, tá ligado? Eu só faço. Speedrun comigo sempre funcionou assim e a maioria dos jogos também. Por isso que eu repito, tipo, duas vezes a parada e já sei fazer. Mas eu preciso acertar aí que tá o problema. Essa parte é relativamente tranquila, tá ligado? Só que tem a final ali que é bom um já correr lá pra baixo, porque são em degraus diferentes. Pegou o bagulhinho. Ah, tá. Esse aí vai sozinho? Não, a Sheva tem que apertar lá embaixo. Ah, tá. E a Sheva se dana nessa parte aí, porque vai vir inimigo, meu amigo. Que não é pouca coisa, não. Essa parte quando tu tá com o bot da Sheva é aflitiva demais, cara. Nossa, imagino. Porque tu tem que torcer, às vezes dá, mas não dá, pra ela puxar antes dos inimigos virem, cara. É muito random, sabe? É a RNG da Sheva. É uma espécie de RNG da Sheva. Cara, speedrun isso aí solo deve ser o inferno, sinceramente falando. A diferença de tempo é tipo seis minutos, se não me engano. Seis, sete minutos, alguma coisa assim. Já é bastante coisa. É, mas imagino que no contexto onde o cara levou mais sorte, que deve dar de... É, eu imagino que tá pra treinar, né? Treinar deve ser mais fácil. Tipo, a quantidade de competidores sozinho deve ser maior. Porque... Ah, pra treinar, é verdade, é verdade. É, porque tipo... Não é todo mundo que... Ah, eu tenho um amigo que quer treinar junto comigo esse jogo, speedrun. Não é todo mundo que gosta de speedrun, tá ligado? É chato. Tu vai lá, tu joga, tipo, por anos pra tentar zerar rápido. Não faz nem sentido fazer speedrun. Vai olhar lá, eu tenho, tipo, duas mil horas de Resident Evil 4 pra tentar zerar em uma hora. Tipo... Ai, ai. Tá. Sabers do Sabers. Eles perderam um minuto. Ou seja, nas outras runs que eles fizeram, eles foram bem melhor. Eu acho que boa parte foi na parte do Josh, que morreu. Mas o Josh foi no capítulo passado, cara. Não, não. Eles não perderam um minuto nessa. Eles perderam um minuto faz um tempo já. Ah, tá. Os dois últimos strats estavam... Tipo, dois minutos. Eu lembro que eles estavam salvando, tipo, cinco. Entendi. Essas partes vão se dividir, provavelmente. Porque tem que pegar as três insignias. É, é isso mesmo. Fica de olho no mapa. É, não vai dar porque a chave vai sair do range, mas... Ela saiu ali. Resumidamente, ela tá fazendo outro caminho, pegando uma das três peças. Uhum. Emblema do mar. Basta saber onde ela foi. Aqui, na verdade, tem dois no lado esquerdo. Ah, ele vai esperar. Boa. Ah, ela já pegou. Galera, eles vão restartar no centro, né? E vão pra direita. Legal. Não, pera. Ah, dar checkpoint nessa parte. Tinha esquecido. Daí já mandou a Sheva, ela vai pegar o último? Sim. Não, ela vai pegar o segundo e ele já vai correndo pro terceiro. Ah, então ela ainda não pegou? Não. Só o checkpoint foi da parte. Ah, ela foi só pra pegar o checkpoint. Ela foi pra um lado pra pegar o checkpoint, ele foi pro outro pra pegar o emblema. Isso. Saque. Esse cara não tem medo do perigo, né? Ele vai... Leva laser no bumbum sem dó. Mas não tomou, né? Que agonia, que agonia. Nossa, que agonia. Eu como não tô ligado no tempo, eu tô tipo, ok. Nossa, essa granada foi bem tacada demais. Meu Deus. Isso daí foi muita sorte ou foi uma impressão? Foi, foi muita sorte. Os dois, imagina, se desintegraram por causa de um explosivo deles mesmo. Ó, pegou ponto de controle. Eles vão usar muito isso, porque isso aí é... É um recurso natural. Eu tava sentindo falta já de alguma estratégia assim. Porque speedrun eu gosto de ver coisa bizarra, essa é a verdade. Tem gente que não gosta de ver glitch, tem gente que não gosta de ver esse tipo de estratégia e fala É bem mais legal, será que nem homem, macho, hétero? E assim, eu acho legal ver a... É exatamente bizarrista, tá ligado? Sim. Umas técnicas assim que tu para e pensa Caraca, como é que eu nunca pensei nisso antes? Eu gosto desse tipo de coisa assim. Cara, eu aposto o meu testículo esquerdo Como a Sheva vai resolver esse puzzle e ele vai ficar parado. Exatamente o que a gente vai fazer, óbvio, né? Eu acho que vai precisar dos dois, né? Pra agilizar. Não, não, não. Só um faz. Nem pode os dois, na verdade, porque o outro queima. É verdade, enquanto um samba, o outro se lasca. É, ele vai esconder atrás aí, ó, nessa parte da... Não ser queimado. Vai lá, Sheva faz a boa. Que? Já? Só isso? Ó, o primeiro é tutorial. Isso. Agora ele vai ter que subir. Ah não, ele só vai ajeitar esse... É, aí estão usando os dois, ó. Que já ação. Já ajeita já pra deixar no jeito. É, porque isso aí o laser só sai quando eu chuto isso aí, né? Então, já ajeita tudo e deixa pronto. O problema do último, na verdade, que não pode os dois, porque... Quando mexe o outro queima, eu lembro que a gente fez algo assim. Mas, na verdade, também tem negócio de chutar nesse, então se eles decorarem... É, com certeza, né? É, é isso mesmo. O problema dessa parte é que tem dois estágios, mas um deles é pra pegar item. Então acho que eles vão ignorar, vão jogar direto pra passar. Ó, a Sheva vai ter que subir. Esperando a Sheva ir lá no mapinha. Deixa eu tirar minha câmera. Ó, a Sheva foi lá no cantinho. O minimapa é meio inútil, mas aí eu tiro minha câmera quando for assim, pra vocês verem. Essa parte tem uma pegadinha do jogo que a primeira direção do laser é oposta, né? Tu libera e sai uma caixa no meio que não serve pra nada. E em contra-batida tu fica preso no meio dos quatro negócios. Então é uma pegadinha do jogo. Aí tu tem que reajeitar ali. A Sheva já está pronta já, enquanto ele está sambando ali. Que agonia! Ele volta, ele dá uma rodadinha no mouse assim, aí ele clica lá em cima, volta. Tu viu que ele botou no inventory ali, né? Oxlauncher? Aham. Ó, agora que a Sheva foi colocar. Ah, devia estar tunando alguma coisa, né? É, imagino que sim. Eu também não olhei no cantinho. Vocês vão começar a enfrentar os leakers. Eu diminui a facecam aqui pra ficar no cantinho. Tipo, vai ficar totalmente desconexa com o do Léo, porque o do Léo tá lá no canto. Mas aí vocês conseguem ver um pouco mais o mapa. Melhor ficar feio e... É. Spuder. Nome do... Eu tô curioso que nessa parte aí tem a parte do leakers que tem que ir caminhando numa calmaria. Ah, eu acho que eles vão me mandar correndo. Eu acho também. Eu já vi gente fazendo já correndo. Eu acho que a gente fez correndo, cara. E deu certo. É, não propositalmente, mas a gente fez correndo. Sim. A gente fez correndo e deu certo. Foi mais uma das vezes que eu zoei o Resident Evil 5. Caraca, Sheva! Muita merda. Braba demais. É agora. Agora que... Eles vão correndo, com certeza. Eu vou perder muito tempo. Ah, não, não é agora não. Viajei. Ah, a parte dos dog. Não, não os dog. É umas cabras, né? É, umas cabras geneticamente modificadas. Ah, essa cabra aí é bem louca? Ó, tu as cabras, né, filho? Ele deu um tiro no leakers. Ah, precisa. É, é bom. Meu Deus, mas acerta o tiro! Ih! Ele desenhou o leakers na parede. Isso faz ranquinha aqui, esse lixo. O legal é assim, o cara me dá um strike, porque eu tô zoando... Um strike no YouTube, porque eu tô zoando ele aqui. Ele nem entende o que tu fala, cara. É espanhol, dá pra entender. Basta um hater meu chegar lá e falar, oh, os caras falaram mal de ti aqui. Isso aí acontece bastante. Só que assim, né? O canal do cara tá na descrição, eu tô parabenizando ele, porque pegou o recorde aqui. E por que que eles não... Ah, eles não cortaram o caminho. Eles não só correram, eles meteram o tiro, tá ligado? Meteram o tiro, cortaram o caminho pra caramba, genial. Tá vendo? Eu tô falando bem. Aham. Irmanito, tu espirirães muito babucho bacana. Babucho parecia muito bafo. Is muy bueno. Is very beautiful. Olha, nessa parte aí, eles estão esperando o elevador, tá? Então ele não tá matando à toa. Aham. Eu entendi, a estratégia é boa que o lança-granada dispersa. Mas deu ruim, deu ruim, rapaz. Não funcionou como devia. Tá tranquilo, tá tranquilo. No Re5 não é necessário acertar a bala, nem isso. Eu achei ofensivo esse comentário, apaga. Uma geladeira? Tô vendo ele falando alguma coisa geladeira. Ah, entendi. Eles vão usar... Hora da roqueta. Mas é engraçado que eles estão com as duas, não é? Caraca. É, precisa de dois cheiros. Não, hot launch e sniper, então. Nossa, eu chamei de noob, desculpa aqui. Pro, jogador, pro, pro demais. Ih, deu errado. Putz. Agora foi de pistola, mudança de plano, meu. Pô, mas aperta o comando aí, meu. Cara, jogo assim que tem RNG, é muito gostoso de ver speedrun. Eu me amarro nisso aqui. Eu adoro ver erro, porque mostra que é difícil. Tá ligado? Porque esse aqui é o primeiro lugar. Então, tipo, se tá difícil, é porque é difícil. Isso é legal. Aham. Eles estão penando forte. Não, mas é difícil dar essa desviada aí, tá? Não, sim. Se você não cair trasteira. Não é melhor usar a granada, não? Ah, muito demorada, né? A granada é agora que eles usam. Aham. Nesse caso, eles vão usar a bazuca, mas... Ou não. Não vão. A granada mesmo. Pra que aquela bazuca era no início, então? Será que morre direto agora? É pra morrer... Aham, deve morrer agora. Morreu nada, rapaz. Que loucura. Recarrega! Me dá agonia que ele atira e não recarrega. E daí ele vai tentar atirar e tem que recarregar. É engraçado que ele... Nossa, morreram, cara. Meu Deus, cara. Perdendo muito tempo. Nossa, velho. Juro por Deus que eu não entendi a bazuca até agora. Dá um dano, dá um dano. Agora eles vão tacar as duas. É, eles não sabem o que estão fazendo, cara. Se eles não tacar as duas, eles não sabem o que estão fazendo, velho. Eles estão improvisando, maluco. Morreu? Não, morreu. Que doideira, cara. Vamos lá, vamos lá. Ô, Léo, vamos fazer um speedruns aí, Léo. Era só das duas basicadas. Ai, meu Deus. Tá dado o desafio, então. Eu e o Léo, a gente vai ter que fazer o speedruns aqui. É, até porque a gente aprendeu com esses caras, né? Não, é. A gente tá aprendendo com eles, pelo menos, várias ideias. E outras a gente... Improvisa. E vocês que estão vendo esse vídeo aqui também, tentem fazer em casa. Pra disputar lá no speedruns. É só mandar pro speedruns.com. Mas legal, legal. Ele vai comprar munição ácida do lança-granada, é isso mesmo que eu tô vendo? Porra elétrica! Ele comprou... Ah, tá brincando, né? Porra elétrica. O nome da parada elétrica lá do bação elétrico em espanhol é porra elétrica. Ai, que doideira. Beleza. Ele comprou elétrica mesmo. Pô, então, cara, se a gente bola uma estratégia, uma rota bônus aqui, dá pra fazer um tempo muito absurdo. Dá, dá. Porque... Era só usar as duas rox-launch, daí você comprava outra. Não era tão difícil, assim, pensar nisso. Pois é, só improvisando, cara. Então, tipo, dá pra ganhar tempo em cima disso fácil. Uhum. Agora, o chefe desse capítulo, se eu não me engano... Puta, agora começa a cara de arma. Ah, tá. Não vamos fazer mais speedruns desse negócio, não, né? Por isso que ninguém faz, porque o jogo é ruim. Ah, a porra elétrica. A porra elétrica é um perigo. Não, mas eles estão usando a estratégia de... Flash, por isso que ele comprou. Ah, o lança-granado ataca a flecha também, eu não sabia dessa. Taca. Não, ela vai morrer. Nossa. Nossa. Meu Deus, chefe, você tava jogando tão bem. Meu Deus. Os caras ficando no vácuo ali. É engraçado que pra apertar o botão, os caras podem atirar que não pegam nenhum tiro. Tá, Léo, quando eu voltar de viagem, então, a gente vai fazer speedruns desse negócio. Tá. E eu não vou ser igual a essa chefe aí, prometo. E eu não vou ser igual a esse Chris, não prometo. Nossa, o cara nem deu um gancho, mano. Ah, achei que tinha checkpoint. Ele deixou a Sheva tão pra trás que eu fiquei tipo, caraca, vai ter um checkpoint, vai salvar ela, né? Não, foda-se, ele só... Só foi correndo e deixou ela pra trás. Ah, é essa parte que vai andando também. Os Likers não estão muito interessados nisso. Cara, vai nessa pra tu ver. Vão começar a voar tudo, galera. É, até agora tá tranquilo. Cara, tem um motivo pra ter estímulo pro cara ir andando nessa parte. Não, Sheva, não para. Eu lembro quem foi essa parte aí que a gente passou correndo. Porque algum idiota começou a correr do nada. Não lembro quem foi. Pior que foi super de boa, meu Deus. É, foi de boa com a gente também, tô falando. Cara, é que eu não lembro dessa parte. Eu lembro mais ou menos. Com a gente jogando, tá ligado? O que aconteceu quando a gente jogou e tal. Foi quando a gente foi só no Shotgun que eu tava mais... É... Sei lá, bobo. O que você quer tá fazendo? Tá quebrando alguma coisa do jogo. Será que eles são os recordistas porque eles sabem algum glitch muito louco? Que ninguém sabe. Cara, agora a gente vai saber, então. Pois é. Tô bem interessado. Acho que não. Eu tô louco pra elogiar esses caras porque eles vão jogar muito bem, assim. Eu tô louco pra isso acontecer. Eles vão jogar a divina. Porque, assim, até agora, todas as speedruns que eu assisti aqui no canal foram animais, tá ligado? Foi muito foda. Não quer dizer que nem esteja sendo, mas é porque, assim... Cara, tá honesto, por enquanto. Tá naquele nível, assim, tipo, eles tentaram algumas vezes. Não tá no nível, tipo... Se eles refazessem esses speedruns, que eles já salvariam muito tempo. Sim. Tá ligado? Pelo menos até agora, assim, com 1.2 ali. Segunda palavra que eu entendi. Ó, essa parte é atrás do ERA, tá? Vem um monte de granada. É bom conhecer. Ó, subiu mais um cara ali. Ignoraram. Achei que tem um glitchzinho da Strike no Re5, velho. Ups, essas partes iam ser muito útil. Nossa, tá louco. Vou pesquisar. Glitch Resident Evil 5. Ver se tem algum que sirva pra speedrun. É certo que esses caras não pesquisaram, pô. Os caras não sabiam usar duas algas de Flauncher na boca deles. Ai, ai. Eu tô me sentindo muito... Como é que você fala? Ah, empolgado? Instigado? Irritado? É, tipo isso. Não, esse último não. Cara, agora é o melhor inimigo, pô. Agora é o melhor inimigo do Resident Evil 5. Esse é o melhor inimigo. Eu acho ele divertido também. Eu gosto muito dele. Esse inimigo foi... É a única coisa bem feita nesse jogo, velho. Junto com o executivo. Mas eu não muito se dá um tapa. Mas é verdade. Olha esses músculos. Só pra contra-argumentar de início. Olha esses músculos. Isso aí não é bem feito. Esse tríceps malhado. É verdade. Quero ver como é que eles vão lidar com o Reaper. Reaper é o quê? É o bicho do ninho aí, né? O mosquito. É o que tu falou que tu ama. É ele mesmo. Aí é a hora do mosquito. Mano, esse inimigo é muito bom, velho. Ah, o bicho fica cego. Mas pra que fazer isso? É só correr. É porque ele quer mostrar que tá fazendo alguma coisa, entendeu? Mas a parte é engraçada, porque esse cara pula em ti. Tu pode perder tempo por causa dos caras... É, o Reaper vem atrás, tá? Ele persegue até o inferno. Nossa, essa parte é legal. Vocês vão fazer isso. Vamos malhar, né? Vamos fazer uma esteira aqui. Mano, que loucura. Ai. Que aflição, Chris. Nossa, que bom que deu certo. Nossa, que aflição, cara. Dá muita agonia ver ele correndo com uma lança granada na mão. Tipo, mania de Resident Evil 4. Não, a ver com Resident Evil 5. Mas pra mim ele tinha que estar com uma granada na mão. Cara, eu ando com granada na mão também. No Re 5. É agora! O Ruporos! Ah, verdade. Aquele inimigo... Esse inimigo também é legal no Re 5. Também gosta. É, a versão lá do doidão, lá do doidão doido. Aham. Eu não sou muito fã desse tipo de monstro, assim. Ah, o grosseiro. Eu achei. Isso aí eu já sabia. Já usei essa estratégia. Na verdade, a bazuca que eu pegava lá no 3 barra 1, eu deixava pra esse cara, porque ele é chato. Depois disso tudo, ele vai salvar tempo, cara. Como é que foi a speedrun anterior desses caras, velho? Eles vão salvar dois minutos, mano. É, mano. Vou comprar mais uma bazuca, vai dizer. Ah, mas tem que ter, né? Ah, compra uma porra elétrica. Dá muita agonia ver eles demorando tanto assim no inventário, velho. Sim, cara. Pensando muito. Porque, assim, speedrun quando é mais disputada, mano, não tem isso. É... Beleza. Pois é. Claramente não é disputado isso aí, cara. Doideira. E os caras são em primeiro lugar. Depois eu vou voltar pra gente dar uma olhada. E os caras estão em primeiro lugar por, tipo, sei lá, 5, 10 minutos na frente do segundo, se não me engano. Nossa, o segundo, então, deve ter... Para de zoar, Léo. Seu bully. Não, não. Muito bom, né? Bueno. O... O cara só esqueceu de desligar a TV, né? Ouvi pelo telefone. Como assim? Tá dando um retorno do caralho. Eu vou diminuir um pouquinho também aqui. Não, não o teu, porra. Eu acho que é do cara mesmo. Não, então, mas eu tô falando do cara. Eu vou diminuir um pouquinho aqui o som. Ah, tá. Pio mais Ouroboros. Essa parte é chata, velho. Meu Deus do céu. Tem mais Reaper e um monte de cara atirando. Não, e o legal é que essa parte eu acho legal. Tirando os caras atirando. Só por causa do Reaper. Eu lembro que a gente jogando nela, uma vez a gente colocou no profissional e a gente... Sempre que a gente ia jogar R5 aleatoriamente, a gente tava nessa parte. Eu não sei o que é que dava. Mas tinha algum save nosso que era sempre nessa parte. Sempre que a gente ia jogar, tipo, zoando em algum momento, eu lembro que a gente ficaria aí. É porque era nesse momento que a gente desistia de jogar, tá ligado? Quantas vezes eu já morri pra esse bicho aí? Cara, ele já matou, velho. Mas é fácil, cara. Reaper é fácil. Ele é traiçoeiro na mesma medida em que ele é fácil. É, é só acertar o bagulho... Só que às vezes não abre, né? Alguma coisa assim. Não, ele abre esporadicamente. Então, tu tem que acertar quando ele abre. Hum, tem que estar só esperto. É. Se tu errar, maluco, ele começa a soltar um gás que distorce a visão, é inferno. Ah, cai mais um. Vai acertar. Dá uma snipada ali, já... Oh, tô vendo tudo. Ah, tá. Nossa, que agonia. Ai... Ai... Maluco, toca o bonde. Cara, gente, vamos correr, irmão. Isso, bom. Cara, nenhuma arma é relevante, pelo visto. Eles não pegaram a arma ali. Certo que se usar essas armas que, tipo, estão no caminho de forma útil... Mano, deve dar pra fazer uma speedrun bem legal do Re 5. Essa é real. Porque é um jogo... Depois da metade ali, fica divertido. Ai, meu Deus do céu. Não, e olha essa parte, né? Por que eles têm que entrar ali? Porque tem que puxar uma alavanca pra ligar a energia do próximo... Da próxima alavanca, no caso. E assim... Uma speedrun, onde você tem uma arma que... Você pode comprar munição pra ela e é uma flash... Facilita muito a vida. Dá pra criar muita estratégia com isso. Sim. Mas é a única arma que dá pra comprar munição, tá? Que é importante dizer isso. Hum, legal. Eu gosto desse tipo de coisa, assim, porque... Se aparenta tá fácil... Eu sei que tem muitos de vocês aí que estão assistindo esse vídeo aqui... Que mandam muito bem no Resident Evil 5. Chama um amigo, às vezes nem precisa, joga no sozinho mesmo e tenta bater lá. É legal porque daí fica tipo aquele ranking tomado por brasileiro, tá ligado? Fala bastante. Da hora. Ali aqueles caras têm granadas do peito, não sei se tu viu. Aham, só atirar nelas, né? Uhum. Preparar! Ó, vai dar checkpoint. Foi outra coisa que eu entendi ele falando. Só prepara aí. Foi mais ou menos isso que ele falou. Ó, checkpoint e o carinha vai sumir. O inimigo ali. Ele tá vendendo, organizando, comprando. Do companheiro. Ó, ele comprou um lança-choquete. Cochete. Choquete. Ai, ai. Ele tá sem munição de TMP. Caraca, ele tá comprando muito spray, velho. Os caras perdem tempo comprando spray, velho. Tudo bem, eu entendo, mas... Eu entendo, mas eu fico triste. É. Agora é a Sheva sozinha, manhã. Ô, desenhou, cara. Ué, essa parte é foda, cara. Se o Chris não ajudar bem, pode dar uma merda. Ah, confia em mim. Quando eu jogar, eu vou ajudar bem. Porque os dois, obrigatoriamente, crescem ser palo. Ah, vai ter... A estratégia é boa. É. Atira na Sheva. Não, eu digo, tipo, atira na Sheva pra explodir nela, que tem os inimigos que estão indo nela, então. É, mas eles não estão com ataque e ração, acho. Não, é, não estão, não estão. Tinha que atirar na parede. É outra passa, né, sem ataque e ração. Agora é o cara que aparece ali de Rock's Launcher, não é? Sim. Essa parte é bem do... Da chatinha, filho. Falar real pra tu. Agradável. Nossa, ele conseguiu exterminar todas as munições de... Essa parte é um perigo que tu não tem, não sei o que. Na que tu abre, já tem esse dois aí, por exemplo. Ah, tranquilo. Se matou. Nossa, são três, maluco, de... Cara, a chance da run é muito alta. Mesmo. E deu bom. Aí, ó, viu? Os caras estão salvando o tempo, viu? Os caras são bons, mano. Tô falando. São bons, sim. Bueno, mucho bueno, jogador. Nossa, essa parte é um inferno. É a pior parte do jogo. A gente tinha que ver aí esse vídeo durante algum português de Portugal pra tu saber se comunicar melhor. Eu entenderam tudo. Eles falam demasiado certinho. Eu não entendi muito bem por que que a galera daqui de Florianópolis entende tão bem português de Portugal, mas todo mundo aqui fala com um sotaque parecido de lá. Mas lembra mesmo, né? Sim. E daí depois que fui ver que na história, porque aqui tinha muitos portugueses, alguma coisa assim. Tem toda uma pegada dessas aí que já me contaram. É. Eu fiquei... O sul é uma Europa, né? Pois é. O pessoal otário. Essa parte é só ficar brincando com o inventário? Aham. É uma estratégia dele, com certeza. Pois brincando com o inventário, ele temida os inimigos. Eles ficam assim, o que que tá acontecendo? Ele tá brincando com o inventário. O que que ele tá bolando? Oh, pegou a munição agora? O que ele irá fazer com essa munição? Não, brincadeira. Essa parte é importante. Quer dizer, até então não era, mas agora é importante acertar o cara que tá segurando a alavanca. Que provavelmente a chave que faz tudo aí, ela vai fazer. É, ele é logo como a Rock Chilmanche, velho. Eu acho que o meu foco... Eu faria speedrun conservadora. Speedrun conservadora é aquela que você perde tempo pegando coisas que vão facilitar muito o speedrun. E esse tipo de estratégia funciona muito bem, tipo, em God of War da vida. Tipo, no lugar... Tu vai jogar, sei lá, no modo Very Hard. E daí já sabe que é difícil pra caramba. Então, no lugar de você deixar o montão de orb pra trás pra ter maior dificuldade, deixando de morrer 500 vezes, tu pega tudo, perde tempo, mas aí tu passa tudo com facilidade e tu acaba pegando recorde assim. E tipo, nesse jogo aqui eu faria isso. Eu pegaria todo tipo de joia possível, eu pegava só Rock Chilmanche e metia Rock Chilmanche em todo mundo. Foda-se. É. Cara, mas... Jogo que dá pra comprar munição em Rock Chilmanche, velho. Fechou. Cara, mas é complicado, tá? Porque eles estão ali com 2 mil, ó. 2.200. É, porque eles não estão pegando muita coisa, né? É, eles estão pegando tudo que tá no caminho. Não tudo. Não tudo, realmente. Tem muita coisa que eles precisam ter pego. Nesse caso aí, eles... Ah, a Sheva fez tudo, né? Ah, que chato, velho. Ó, legal. Não sabe o que dá pra fazer. Interessante. Gente, essa parte pareceu muito simples. Não é. Mas a Sheva fez tudo. É. A Sheva fez um trabalho magnífico, pelo visto, porque... Pareceu que só passou, tá ligado? Sim. Que tinha que atirar num cara da alavanca, né? São um ou são três, assim? Dois. Aham. Porque o cara da alavanca, gente, ele puxa a alavanca e a plataforma para. Então é muito importante pra tu ganhar tempo, que tu mate rápido, obviamente. E ela fez isso. Só que daí, no caso, ela atirou com o que? Será? É metralhadora? Provavelmente sniper. Mas ela tem? Ela não tem, é verdade. Foi metralhadora, com certeza. Foi metralhadora. É, óbvio que foi metralhadora, porque só tem isso. Ou foi com a Hawks Launcher. Não, não. Eu não vi. Ah, não. Ela tá nas costas, tá nas costas. Ah, a parte que vem agora do Sleaker é difícil, cara. Lugar difícil. Sleaker. Ah, é. Essa parte do Sleaker é legal, eu lembro. Eu que tive que ir. Só me abandonou lá em cima. Mas obrigado, porque a Sheva não joga o Cris, né? Porque... Mano, até o Rubi ele ignora. Já vai ter que pegar, catar o bagulho do chão, velho. É, vai ver. É a prioridade ele correr na frente, né? Porque daí ele já tem que pegar o bagulho aí, ó. A gente vai ter que bolar até a estratégia assim, pra ganhar tempo nos mínimos detalhezinhos. Porque, na verdade... É, pode ser. É, ele puxou na alavanca mais cedo, ela fica ali pra trás já pra ir nesse daí. Então, faz sentido ele ir na frente. Ah, não dá, porque ele sim, então eu comi fezes. Na minha cabeça ele jogava a Sheva, mas não, é um elevador, óbvio. Acha legal. Ó, o que eu faria é botar a mina terrestre. É o que eu compraria. É a minha estratégia padrão nessa parte, né? Não sei o que ele vai fazer. Porque não dá tempo de tu simplesmente ir lá e começar a empurrar, não, velho. Eu acho que ele vai fazer algo mais incrível, hein? Ah, lá essa granada, é verdade. Ó, a Sheva tá metralhando os caras ali, eu acho que é a Sheva que vai fazer tudo, tá? Olha a munição dela. Não tem como, velho, não tem como. Olha a munição dela, eu acho que essa arma da Sheva é muito roubada, isso sim. Ela tá tornando num nível assim, ó, que... Deu certo. Não, não, eles vão começar a aparecer agora. Não, porque a Sheva já tá pegando munição, velho. A Sheva já matou todo mundo, eu acho. Cara, que loucura. A Sheva matou todo mundo, velho. Ô, parabéns pra esse jogador aí. Parabéns pra esse player aí, porque olha, a Sheva foi de extremo inútil pro Chris ser um bot. Agora. Mano, o Chris, o Chris, eu acho que é um bot, na real. Programar um bot e sei lá. A Sheva, a Sheva, a Sheva que tá fazendo tudo. Cara, é impressionante, porque naquela parte ali, cara, eu nunca... Se bem que também, né, é complicado, né? Mas eu nunca empurrei aquilo ali dando tempo do cara, dos leakers não chegarem, mano. Uhum. Não, mas tu viu a quantidade de munição? Ela torrou toda a munição dela. Tipo assim, não toda, porque foi tipo cerca de 50, assim. Eu vi, né? Cara, eu acho que... Mas eu acho que essa metralhadora dela tá extremamente upada. Todo dinheiro dela tá indo pra isso, eu acho. Ela derrubou os leakers, que eles vêm pela parede. Acho que é isso. Como é uma metralhadora, tem mais acertos, né? Ó, viu? Rock's Launch? É, essa parte são sete minutos, ele até fala, né, no script do jogo. Seven minutes is all, I can spend it here. E... Só que se tudo é dano suficiente, ele vai embora na hora. Que foi o que fizeram. Bazucada na boca dele. Bazucada, ele segura e alguém dá o tiro. Mas é traiçoeiro, tá? Porque ele desvia, mano. Tem que pegar por trás. Não, eu acho... Eu acho que ali foi tipo assim... Se a gente voltar dá até pra ver, eu não vou voltar, mas... Eu acho que foi tipo assim, acabou a cutscene, ele já mirou e atirou. Porque eu acho que a Sheva fica de frente pra ele. Não sei se tu viu, mas... Não, a Sheva fica de costa. É, então virou e atira. Sim, sim. Porque foi... Porque foi muito imediato, assim. Tipo, ele pegou e já atirou. Já tipo, acabou a cutscene, ele já tava segurando o bagulho, já. Aham. Não, eu falei errado. Tu falou certo. Tu fica virado pra frente. A Sheva fica em direção ao Wesker, já, direto. É. E daí ela já pegou e atirou. Pô, mas... Caraca, eles mandaram muito bem aí nessa. Esse pack aí que eles estavam... Mas o legal é que agora eles perderam 1 minuto e 55. Eu não tô entendendo mais nada do time desses caras. Eles estão só com 9 segundos de vantagem agora, comparado com o tempo anterior deles. E se pegar todos os melhores segmentos deles, dá 1 hora e 41 minutos. E o recorde deles foi 1 hora e 49. Então, assim... Eles têm 8 minutos aí de se jogarem um pouquinho mais direitinho, tá ligado? Aham. Que ali são, tipo, todos os melhores segmentos deles. Ou seja, cada stretch... Se pegar todos os golds... Lembra que eu te falei dos golds? Que é, tipo, o melhor tempo... O seu melhor tempo em cada stretch. Então... Se pegar todos os melhores tempos dele, dá 1 hora e 41. Salva 9 minutos. Shipdeck. Mas o normal em jogos como esse é, tipo, 3 minutos, assim... Tipo, do seu recorde, comparado com os melhores segmentos. Entendi. Tem uma janela bem grande aí. E agora que eles mandaram mó bem, eles perderam tempo. Eu... Eu estou confuso. Eu estou muito confuso também, cara. Porque ali na D.U. eu nunca vi tão rápido. Como é que eles fizeram na D.U.? Foi Rock's Launcher? Não. Eu não percebi muita atenção. Não, não foi Rock's Launcher, não. Tu conseguiu entender? Para a gente reproduzir ou a gente vai ter que... Não, é tiro no coração, é... Cara, é difícil porque se tu errar tiro, tu mata ela, tá? Tiro no coração... Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Iniciou para sumir o pessoal, eu acho. Sim. Para teleportar, na real. E sumiu o pessoal também, obviamente. Legal, os caras agora... Eles aí que eu queria ver, rapaz. Jogar tinas. Like a boss. Mas esse recurso aí do... Do checkpoint, ele é... Não, não, não do checkpoint. Estou falando ainda da... Da cena da D.U. Ah, tá, da D.U. Aquilo lá foi uma cena maravilhosa. E a do Asker também, na real. Sim. Mas, pô, é caro a brincadeira, né? A bazuca, 10 pila. Ah, mas Speedrun não se importa muito com isso. Ah, sim. Mas tem que dar o dinheiro, né? Tem que contar com tudo isso. Eu acho que essa parte de... Joias a gente vai ter que decorar muito certinho. Quer dizer, não precisa decorar porque tu já... Pelo menos já manja. E assistindo a Speedrun aqui já dá para entender bastante. A maior parte deles estão no caminho, assim. Algumas a gente pode improvisar também. Mas... Ainda assim... Cara... Bem o que tu falou. Tem coisa que eles perdem tempo, assim. Um tempo ridículo. Que dá para gastar para pegar uma joiazinha que eles ignoram. A grande maioria das óbvias eles pegaram. Mas algumas eles não pegaram, não. Eu acho a parte de fazer rota de Speedrun uma das mais divertidas, sabia? Assim, de bolar rotas. Porque eu lembro até hoje que eu fiz uma rotinha diferente no Rei 4, assim. Que eu ficava todo orgulhoso. Porque dava certo, assim. E eu ficava tipo... Ai, cara. Eu que queria essa porra. Quer dizer, não foi eu. Alguém já deve ter tentado e tal, mas... Na minha cabeça foi eu que fiz ali. Sim. E é legal. E deixa eu te perguntar. Estás pronto? O quê? Para rever um velho amigo? Excela? Não. JJ? Ah. Cartão. Uma foda-se. Cartão. Não, é daqui a pouco só. O JJ dos cartão, né? Qual vai ser a estratégia, será? Eu acho que mataram. Rrrroqueto. Será? Não, acho que não, pô. Eles não vão ter dinheiro para comprar outra depois para o Wesley, afinal. Não é possível, cara. Eu acho que não. Porque o JJ é muito fácil, velho. Ele cai, literalmente, por qualquer tirinho de... Dois times de sniper já derruba. Me cago em la puta de ouro. La puta de ouro. Che. Essa parte aí eu passo correndo por padrão, tá? Porque é chato mesmo. Então é bem possível fazer o que eles fizeram. Ganha muita grana vender aquela sniper foda? Vender ela? Não, não damos dinheiro não. Vender arma de maneira geral não. Ah, tá. Comprar é caro, né? Como sempre, mas... Agora! Ok, deu para a Sheva. Legal. Acho que ele vai sniper, mano. Mas tem que matar? Tem como passar correndo. Por que eles não deram o restart? Ah, jogou o bazooka mesmo, doido. Estou te falando? Meu Deus do céu, cara. Estratégia de speedrunner. Estou ligado? Ela me admira receitando dinheiro para a bazooka, eu juro por Deus. Eu acho que é a Sheva que está ficando com mais grana. Será que ela está gastando muito dinheiro com essa TMP dela? Com essa MP5? Acho que não, cara. A utilidade dela é... É mais derrubar os caras, né? Rate of fire mesmo é a vantagem da arma. Legal. Mano, impressionante como eles trataram o JJ como um pedaço de fezes amadurecida. Me lembrou um pouco a estratégia de matar o Iron Maiden no R4. O Iron Maiden? Uhum. Regenerator espetado. Sim, sim. Mas como é que é mesmo? Pega a Rock's Launch match nele. Ah, tá... Quer dizer, no... Ele lembrou bastante, então. No sem mercador, tu mata ele na faca, né? Só que daí, com o mercador, tu... Mete uma Rock's Launch. Bazuqueira. Com o mercador, a verdade é que tudo tu passa com Rock's Launch. O 3 é o gigante verdugo. Tudo. E dá dinheiro. Ó, os caras tem 3 Rock's Launch, véi. Tá suave, mano. Tá muito suave, meu Deus. 4, na verdade, contando com o da Sheva. Por isso que tava parecendo que tava sem dinheiro. Porque tava tudo no inventário. Eu perdi alguma coisa. Caraca, 3 spray. É que agora é enfrentar a Xela Gioni. Xela Gioni, stop right there. Bravo. Olha, aperta no botão. Esse aqui eu gosto. Eu gosto de ouvir barulho de teclado. É pra isso que eu jogo videogame. Nossa, aí é onde eu perderia tempo. Nossa, aí eu iria perder muito tempo. Ele tá apertando os dois botões ao mesmo tempo, não tá? Não. Isso aí pode no R5, não pode não? Aí, ó, viu? Apareceu muito rápido, mano. Ele tá apertando tudo ao mesmo tempo. Não, mas é porque é padrão. Aquilo ali é sempre o mesmo botão. Ele já sabe tudo. Ah, tá. Não tem RNG. Tem RNG, tipo, dois tipos no início. Aquele, por exemplo, de subir. É sempre RTLT no console, por exemplo. Ou R2, L2. É porque no R4, por exemplo, você consegue sair apertando os dois comandos que podem aparecer e sempre dá certo. Não, R5 não tem isso, não. R5 tem que acertar. Hum, deu só um olézinho. Mano, eles ignoram erva. Tô nem aí. Ah, me inventaram cheio de spray? Sim, sim. Romano, aperta F. Essa parte me lembra muito. Essa parte me lembra muito o reset. Ah, isso é. Eu não sei por que a Capcom tem essas lombra com esses inimigos assim, velho. Assim como? Um bicho com um monte de excremento, tipo, grande, tá ligado? Tipo, até no R2 clássico, o bicho vira uma bola de carne gigante. Aí deu o R3 remake, uma bola de carne gigante. Aí dei no Resident Evil 7, uma bola de carne gigante. Branca ainda, uma velha gigante. É verdade. Aí dei no R5 também, uma bola de carne gigante. O R4 não é uma bola de carne gigante, mas é um monstro estranho. Aí no R6, uma mosca, tá ligado? Eles gostam de coisa grande. Enquanto aí, eles não reparam que os inimigos mais fodas são tipo humanoides. Sim. Cara, eles bazucaram literalmente a primeira arruelinha, cara. Primeira arruelinha. A primeira arruelinha. Não é possível, cara. Eles não conseguem... Ah, tá. Ela tinha outra bazuca. Ele deu um tiro e ela deu outro? É, eu achei que ela tinha usado a bazuca dela na outra arruela ali. Porque no início tem duas roelinhas, tu estoura as duas e surge a principal, né? Uhum. Mas pelo visto, não. Pelo visto, ela guardou. É, ela tá com uma Rock's Launch ali, ó. Ah, não. Ela já deve ser colocada, né? Ah, ela recolocou. Ela usou quando abriu... Ela usou a dela, assim. Uhum. No final ali. A questão era quando, é. E agora vamos que vamos, né? Parece que eles estão mais treinados nesse final aí. Pode ver ali que até o tempo ficou mais competitivo. Ou seja, a run deles foi bem boa nesse final. E agora os caras estão meio tryhard. Então, assim, aquela... Eles provavelmente treinaram muito esse final de jogo, mas o início não muito. Com certeza. Eu imagino que eles estudaram, nesse caso aí, estudaram os shapes mais ideais pra bazucaar, quando bazucaar, o que bazucaar. Porque, por exemplo, tem vários tentáculos na Xela, né? Sim. Eu, por exemplo, fiquei de cara. Quando ele bazucau, o primeiro tentáculo ali, que é o mais simples e... Enfim. Ele já contou dano pra caramba pra finalizar rápido. É uma informação interessante pra quando a gente fizer. Uhum. É legal, porque daí mostra que os caras... O cabo do bagulho. E não passou o tiro, hein? Pois é. Ela pegando dinheirinho sem conto no chão. É engraçado que nessa parte aconteceu uma coisa interessante, cara, que não aconteceu no resto da gameplay. O quê? A Sheva tá fazendo tudo e ele tá parado. Meu Deus. Pois é, cara. Eu não esperava por algo assim. Eu não. Ele é só cobertura. Não é que essa parte é... Na verdade, foi meio isso, porque ela tava no fogo cruzado ali e ele tava lá de boa no canto, né? Mas essa parte é só esperar, né? Tem que puxar aquela alavanca ali. E aí essa grade começa a se abrir. E agora eles com certeza vão usar as duas bazuca. Quer dizer, a questão é... Tem dois... Dois shapes aí. Primeiro vem os dois Reapers. Quando tu mata os dois Reapers, a porta abre, né? E aí vem os dois JJs. Se tu não matar os dois Reapers, vai ficar os dois JJs e os dois Reapers. Se tu matar os dois Reapers, vai ficar dois JJs. Se tu não vai ter mais bazuca. Então, eu acho que eles vão matar o Reaper na moral e bazuca o JJ. O negócio é bazucar os quatro. É, porque na verdade o JJ precisa de uma bazuca, né? Os dois ficam alinhados e bazuca no meio. É o mais ideal, né? Ah! Caraca! O bicho deu um passinho pro lado. Abriu. Ó, agora vai ter o esquema do checkpoint. O que eles vão fazer? Vai sumir todo mundo. Isso eu sei porque eu sempre faço isso. Independente se pediu ou não. Quando eles puxarem a alavanca já vai dar pra dar o... Ponto de controle. Tá bem que eles não deram. Porra, não deram restante. É, talvez pra usar a Rock Chalong que o cara atacou ali... Não faz sentido. É, nem presona. Tá todo mundo se explodindo, porra. Cara, eu tô de cara. Um tá atacando flash e o outro tacou explosiva. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Cara, é relativamente fácil, assim, mas... É muito mais... É um agravante ter a galera junto. Eu acho que eles quiseram só economizar aquele tempo mesmo, porque perde um tempo o checkpoint que ainda não. Sim, mas aí eles teriam que enfrentar só esses... É, tudo bem que os outros não deram muito problema. Não, é. É só, tipo, mais chance de... Dar uma merda. Sim, sim. Menos seguro a run, né? Isso. É, o bom é que... Não sei se eles vão usar as duas bazookas, né? A Sheva tá sem munição nenhuma. Ela já tava até de costas ali, já. Tá vacio. Legal que a run deles tá exatamente o tempo... Tipo, eles tão negativos por dois décimo. Legal que eles tão parados conversando, assim, né? Esperando o jogo rolar, tipo... Ih, cara, como é que anda a vida? Tudo bom, bom, bom. Cara, sobrou bazooka no final das contas. Ah, eu daria um tiro de bazooka naqueles dois bichos lá. Pois é, cara. Eu seria esse tipo de pessoa. Mas eu acho que eles vão precisar agora... Eu acho que eles vão usar a bazooka... Porque nessa parte do que eu enfrento o Esker, tem uma bazooka no cenário, né? E aquela bazooka que tu consegue recarregar. Tem munições, dá aquela bazooka disparada pelo mapa. Não sei se você lembra. Sim, sim. Eu acho que eles vão usar a deles mesmo, foda-se. Não, vamos ver. Eu tô de olho ali na Sheva, se ela vai gastar dela. Porque ela que tá com a bazooka, né? Eu acho que ela vai gastar dela... E ele vai... Será que gasta os dois juntos? Um gasta, ele segura, o outro vai e explode o Esker com a bazooka e a outra bazooka? Acho que não, porque o objetivo dessa parte não é matar ele, sim dar uma injeção. É, então, mas daí dá dano, será que... Verdade, verdade. O dano é irrelevante agora. É irrelevante, no caso, pra derrubar ele, mas precisa derrubar duas vezes pra ele aceitar, pra ele perder o reflexo, pra tu conseguir dar o... Curtiu ali que a posição é bem... Tipo, ele ficou escondidinho, porque certo que deve ser bem... Bem RNG, tipo, se você se movimentar certo, tá certo, tá ligado? Dá certo. É. Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer. Ela não usou a bazooka dela, né? Não que eu tenha visto. É, ele tá recarregando, ele tá jogando normal nessa parte, essa parte seria jogada assim comumente. Não, é só que eu tô olhando a movimentação dele, que parece tá meio... Tipo, como se sempre que se você andar dessa forma, vai dar certo isso daí, tá ligado? Cara... Tá mantendo o Esker sempre no meio ali. Não, na verdade não, cara, é bem aleatório, mano. E eu tô de cara como ele levou sorte agora, tá? Nossa, muita sorte. Porque ele tava na luz, cara. Essa parte que tem até lá, tu pode apagar as luzes, entendeu? É a estratégia padrão, né? Não, mas aí que eu quis dizer, tipo, será que aquele lugar ali não é um spot específico? Porque tanto que ele tava andando só ali, ele ficou naquela área, depois ele foi pro outro lado e ficou naquela área também. Então deve ser bem específico ficar por ali pra dar certo. Não, não é rock não, é RNG full, mano. Ele pode olhar pra ti, pode olhar pro outro lado. É bem sorte, mano. Saquei. Mas, pô, eles levaram muita sorte, cara. Acho que foi aí que o grande triunfo. Naquela parte eles passaram muito fácil. Vamos ver quanto tempo ele vai salvar. Aí já é o último capítulo? Sim. Vamos ver quanto tempo ele vai salvar, então. Ele vai dar o último comando agora e vai pro boss final. Eles metralhando o botão, ó. Ou ele tá apertando os dois comandos, ou ele tá apertando só um que já sabia qual era. Só um, A e D, ali é padrão. Ou RTLT, ou R2L2. Melhor o aumento do Resident Evil 5? Chefe final. Não, não, só com a pedra mesmo. O que é que ele tá esperando? Olha, 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 olha. Deu o checkpoint. O quê? Hã? Caraca, mano. Anos de faculdade de Resident Evil 5. Eu não sabia dessa porra. Peraí, ele só voltou no checkpoint? Ou ela deu um tiro de... Não, ela deu uma bazucada e ele morreu antes de começar a batalha. Sensacional. E foi aí que eles salvaram três minutos e pegaram o recorde mundial. Finalmente. É possível colocar duas Fox Launch no inventário? Cara, não. Porque assim, eles tinham no inventário, só que eles não podiam passar pra mão, né? Não pode levar duas, né? Não, acho que não pode levar duas, não. Cara, que... Olha, muito da hora. Parabéns aos envolvidos. Os dois caras mandaram muito bem. Principalmente a Sheva. Não, é... Eu diria que assim... A gente brincou e tal, mas eles jogaram muito bem. Porque o Resident Evil 5, ele tem dessas, né? Por ser um jogo onde a ação é muito elevada, né? O RNG padrão ali da situação, do contexto, da ação, da guerra... É muito traiçoeiro, cara. Então assim, a chance de levar uma machadada, levar um... Sim, muito RNG envolvido, né? É literalmente RNG envolvido e... Mas eu acho que se a gente treinar legal, a gente consegue fazer um tempo massa aí. Principalmente pra entender esses RNGs, tipo... O tipo de coisa de treinar a parte do S que ele é um pouquinho... Tipo assim, uma das estratégias que eu acho mais da hora de se treinar speedrun é, tipo assim, pegar por capítulo. Daí tu tenta tipo 10 vezes em um capítulo, 10 vezes no outro, 10 vezes no outro, 10 vezes no outro e daí... Quando você vai tentar fazer a run inteira, sai tudo muito melhor. Não, com certeza. Mas eu acho que assim, o... O resultado final deles foi maravilhoso. Teve partes que parecem... Nossa, ele foi noob, ele levou dano. Não, cara. Isso acontece com muito mais frequência do que aconteceu aqui, entendeu? Vai acontecer bastante, sim. Inclusive no veterano, né? Que é a dificuldade... Ó, a diferença dele pro segundo lugar é 4 minutos, pra ter ideia. Aí do segundo pro terceiro, já é 3 minutos, ou seja, 7 minutos atrás do primeiro. E depois é uma cacetada, é 14 minutos atrás. E tem bastante gente tentando, tá? Tipo assim, 5 meses atrás o último lugar ali. Louco, louco. Agora no modo normal, ó, a diferença do... No modo normal já vai cair pra 4 minutos só, de diferença. No modo amador já vai bastante, já 1 hora e 34. Uhum. Legal. Agora no console, vamos ver se o tempo é melhor ou não. O tempo é bem pior no console. Isso aí. Foi divertido. Muito da hora. Muito da hora. No próximo vídeo, então, a gente tá de volta. Tchau, tchau. Clica aí do lado pra ver mais vídeos como esse daqui. E também mais speedruns, react speedruns, a série de Resident Evil 5 que eu fiz com o Leo. Tudo aí. Só clicar. Vai, clica. Vai, pode clicar. Manda bala, pô.